salve 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 minha família cadê se pega sem se apelar se pega sem se apelar acabar salve minha tropa como que cês tão? suave? ai ai cansadinho, soninho, soninho a cruz não é pai salve todo mundo que tá chegando aí como que cês tão, beleza? e ai tropa cês sabe que tá ligado que não falta em live tá ligado né meu cri, tá ligado né cês tá ligado né minha tropa vou mandar um salve pra geral daqui a pouquinho só esperar a galera chegar na live aí mano, quem que é salve já vai mandando salve 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 no chat tropa, já vai mandando salve no chat feliz dia dos pais, tá maluco cê tá é doido cê tá é doido meu pivete cê tá é doido meu pivete jamais já manda salve 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 no chat noel ff salve salve nollia salve salve fiel youtube salve e salve BURKE P55555 nois irmãozinho tamo juntos para todo mundo que tá chegando na live aí sem excepção, salve para todo mundo que tá chegando na buia tropa bora ver aqui bora ver Colocar a raça pra cima lá no Insta Já vai deixando o like na live aí Sem exceção nenhuma Já deixa o like insano Fazer a raça pra cima aqui Bom dia minha família Deixa eu ver aqui, manda o superchat Valeu pelo superchat Tio um, é nóis irmão Deixa eu ver aqui, troca Caralho, meu cabelo tá todo desarrumado, troca Tudo desarrumado Tudo desarrumado Foi Bom dia minha família Suave, como que cês tão? Eu tô em live aqui no Youtube, arrasta pra cima aí pra ver minha live Vamos jogar umas partidas aí Tamo junto, é nóis Foi, troca, foi Foi, foi minha troca Opa Deixa eu pegar o link aqui da live Manda salve pro Afpatatá Salve pro Afpatatá Tamo junto, troca É nóis É O solinho de novo De novo, de novo, troca De novo Bora jogar o que, troca? O que cês quer que eu jogue? Quem quer que eu jogue com a T4 aí digita 1 E quem quer que eu jogue ranqueada digita 2, troca Valeu pelos 2 reais aí, irmão É nóis Vinícius Neves 1, 2, 2, 2, 2, 2 Vou jogar ranqueado então, troca Tá ranqueado Só fiz o arrasta pra cima aqui Vou postar É nóis, troca Pera aí que tá carregando Equipar a skin do gelo? Demorou, troca Qual que é a skin do gelo mesmo? Olha pelo superchat aí Deixa eu ver quem mandou o superchat Príncipe FF É nóis, irmão Cês quer que eu jogue com essa skin, troca? Vou jogar então Essa skin aqui, troca? Fala vocês Coloca o da gu aqui Não? Não, 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 não Vou colocar a minha outra então A minha padrãozinho, né, troca? A minha é mais bonitinha, né? Fala vocês Esqueci qual que eu tava Tá Vou trocar aqui Vou colocar a minha mesmo, troca O que cês acham? Minha tava bonita, né? Deixa eu ver Opa, não é essa aqui, né? Aqui Falou aqui Vem com o meu chinelo Salve da cruz Salve Natan Carvalho É nóis, irmãozinho Aqui, troca? Tá melhor assim, né? Vou começar aqui Rapaziada Quem quiser tá compartilhando minha live lá no Instagram Vou tá Tá ligado? É... Repostando lá no Insta Então, mano Faz um post bem bonitinho lá Que eu vou tá selecionando As duas, três pessoas Pra... Pra repostar lá, troca? E mandar um salvezão insano lá no Insta, troca? Então, mano Já reposta lá Insano, pivete Desse jeito É nóis, troca Tá de drop? Depois eu coloco o token Ah, caramba Salve todo mundo que tá chegando aí, troca Uma... Ótimo dia pra vocês aí Bora ficar na livezinha insana aqui Colocar umas ideias É nóis Tem que tirar lá Não mata a saudade E depois vai lá Salve Dark Light Que tá aí na buia É nóis, irmãozinho Tropa Lembrando que na buia tem dropzinho insano Pra vocês, meus pivete Então quem quiser ir lá na buia No link da buia Eu vou mandar daqui a pouco aí pra vocês É nóis, tropa Só uma sentada, uma sentada, perdi a ala Já abro o correio, já troco, já abro o correio Pode deixar com o pai, pode deixar com o pai que o pai vai abrir o correio Vou jogar de AK, tropa Quem quer que eu jogue de AK? Posso jogar de AK, tropa? Já vou ficar full 4 aqui Joga de AK, demorou Alp, depois, só me lembrar, tropa Vou achar umas coronas aqui agora Caraca, como que dá isso aqui? Valeu pelo superchat Vinicius Neves, é nóis, irmãozinho Peguei a Tompkins Salve, Mulher Costa Salve, Lucas Benez, bem-vindo à live aí Todo mundo que tá chegando aí de novo na live É nóis, tropa Deixa o like aí pra recomendar pra todo mundo a live, tropa Faz a boa pro da Cruz Caraca, eu não acho uma coronha, tropa Eu vou jogar de AK Coronha 3 Tem na área azul ainda Fala como que é Que porra é essa aqui, tropa? Ei, pivete 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 insano, pai Pivete insano, meus cria Quero achar gel, tropa Gel Coronha 3 Olha pelo superchat Vinicius Neves É nóis, irmãozinho Caraca, tropa Eu acho uma coronha Já passaram por aqui já, mano Valeu pelo superchat Bart FF, é nóis Valeu, Thiago Silva Brabão, irmão Vim pelo story do insta É isso, tropa Valeu, todo mundo que tá chegando pelo insta aí Eu acho que tem gente guarda Quero achar gel, tropa Minota, salve GLZ, é nóis, irmão Oh, yeah Valeu pelo superchat mafioso Salve, bebê Bom desse mapa, tipo, o bom e o ruim desse mapa que é muito aberto, tá ligado? É ruim porque se você tiver correndo aberto e dois caras te rajar, você pode morrer E o bom é que se você achar um cara te rajar, ele pode morrer Então é bom e ruim Olha, tem negócio aqui, dá pra saber já que ele tá ali Deu, tropa Por isso é bom e ruim ao mesmo tempo Como é que eu tô com preguiça de arrastar o mouse, tropa? Calma aí Muito gel Já foi, já foi solado Bora ali subir Bora subir pro meio do mapa, tropa Que é bem melhor de achar a gente, tá ligado? Vai dar uma aquela amassada Com preguiça de subir o mapa O mouse, né, cês tá ligado que tem aquela preguicinha De começo, né? Daquele jeito é nóis, tropa, é nóis Nossa, dirigível, se aproxima Olha onde tá o dirigível, olha onde eu tô Não é foda? Não é foda, meu, tropa Não é foda Bom dia, calango É nóis, irmãozinho Bom dia a todo mundo que tá chegando na live aí Seja bem-vindo quem é novo na live Quem que é novo na live aí, digita um, tropa Quem é novo na live? Por que prefere tão, pessoal? Ah, pra mim é mais... Ah, tem gente ali em cima Também no cu, tropa Acho que eu morri Se não me der capa, eu não morri Acho que ele vai vir atrás, sabia? Muito claro lá em cima Só que se eu subir de bocão Vai ser ruim pra mim Não, não, não crava a mira nele lá Mas não vai ajudar Não dá pra subir E a BDL? O que que tem a BDL, tropa? Já vai querer vir farpar aqui, né, tropa? Você já vai querer vir farpar O que que aconteceu com a BDL? 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 O que aconteceu com a BDL? Que os cara me farparou No Insta E eu só devolvi Farpar E eu tenho bastante Tem bastante vídeo ainda pra postar Se quiser postar Eu tenho muito mais ainda Caraca, tropa Dava um de vida Essa desgrama Ah, muito forte Farpar pro campeão da NFL Ultimate Não é isso, tropa É isso Pode farpar comigo Tropa, só vou trocar de Colocar uma camiseta aqui Que eu tô com muito calor, tropa Eu tô com 100 camisetas por baixo Peraí Vou colocar token aqui E abrir tudo Não tinha nada Não tinha nada Sou pobre Peraí, tropa Oh, yeah Oh, yeah Caraca, será que Essa luz aqui vai ficar ruim, tropa? Vai ficar ruim essa luz aqui, tropa? Se vocês quiserem o apago, tá ruim? Tá ruim a claridade? O que vocês acham? O que vocês acham, tropa? Tá ruim, né? Ficou ruim ou não? Boa, vou fechar. Foi já, Trapelache. Tá fechando já. Pronto, melhorou? Eu ia cair lá na área azul, uma área azul é muito longe. Lá em Lambermill. Tá caindo um duo aqui comigo. Duo lá pra central. Brasileiro meia, acho que não tem ninguém. Não sou eu. O moleque é lá na escola. Vou lutear aqui rapidinho. Não, tem um, tem um duo aqui do meu lado. Vou lutear rapidinho e mexer neles. Oxi. Ah, tá com sete kit, ave-maria. Morre. De novo eu, kkkk. Manda salve. Tão junto, Fernando Rodrigues. É nóis, irmãos. Salve. Tô na casa amarela que eu acabei de ver. Joga com o isco. O isco tá em live, Trapel. Joga com o isco. E aí. Não, troca não. O isco tá em live? Vou jogar CS, troca melhor. Tire esse isco tem aí. Não tá, não tá em live não Isso que não faz mais live, esse vagabundo Vou ajeitar minha sessinha em live Vou ajeitar minha sessinha em live Isso que abriu agora? Duvido, não abriu nada Não abri nunca Tenho vontade de jogar pela luz ainda Eu pretendo ficar pela S Ah, não sei, tropa Depende, tá ligado? Se o moleque me chamar pra jogar Eu vou, pô Que isso Oxi, tropa Oxi Parada, tropa First blood Outro Oxi Existe Existe Toda Existe 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 Ou Existe bora minha tropa, bora, bora amassar tropa, bora amassar não dá, não dá, não dá irmão, não dá vou insanamente insan aqui agora hein tropa, vou insanamente insan aqui ó, se liga, se liga só capa é o que? não dá, não dá, não dá 1 Ai, deu muito peito. Me deu muito peito, tropinha. Não dá, não dá. Não dá, me deu muito peito. E aí, tropa. Salve, chupeta, FF. Vamos amassar agora. Vou ensinar vocês como que amassa no Cotisquad se liga. É culpa aí. Ó. Deu certo agora, dessa vez. Não deu, né? Vamos puxar pra esquerda aqui. O cara vai dar de deserto em você. Não deu de novo. Outra vez. Não foi dessa vez que você amassou esse Cotisquad. Insano, pivete. Vai aparecer ali no Esquipinho. Dois no Esquipinho, né? E eu vou só mirar de pouquinho. Não tem. Tem dois aqui, né? Não quer trocar a X1 comigo. Não dá, irmão. Outra vez. Vai aparecer. Não deu. Insanamente insano. Tomei só no Cotisquad. Meio só. As que dói no Cotisquad. Joga de desert? Vocês querem que eu jogo de desert, tropa? O que vocês querem? Fala vocês. O que vocês querem, tropa? Feliz dia dos pais de assumir a mina lá. Tá maluco, filho? Tá maluco? Você tá doido? Tá brincando? Ah, travou. Travou. Tropinha. Travou. Voltou. Né? Acho que o jogo tá dando essas travadas. Pelo amor de Deus. Já saí correndo. Meu Deus. Que me livre. O time não sabe jogar contra o squad. Não dá, irmão. Tropinha. Tomei só as que dói. Desceu um gol esquerdo aqui, tropinha. Mudou o escape. Não caiu. Ah, o cara já tá aqui do meu lado, mano. Desert, mané. Vou jogar de desert. Tá dando a vida, tropa. Tá dando a vida. Tá dando a vida pra ganhar. Peito também mata, com certeza. Só peitão. Bora ver. Não me seguiu, né? Arroba Black Oatsf. Qual foi? O Black saiu do time por causa do presencial do Nobru? Não, ele tá no time ainda, tropa. Ele não tá jogando, tá ligado? Porque nós mandamos o Zoraj treino. Quem for treinar, vai jogar, tá ligado? Aí vai ter o presencial do Nobru também. Eu não sei se ele vai querer. E aí, tá ligado. Vem nobroso. E aí, tá ligado. E aí, tá ligado. E aí, tá ligado. 1st blood só peito eu não dá também, só peito, que eu da peito da briga que eu da peito que eu da peito nós da peito né tropinho fala vocês ae 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 não é, não dá né tropinho, não dá irmão, só amassada de qualidade por que não tá fazendo mais live de x-treino, porque é melhor fazer live de manhã trop, x-treino, x-treino é bom pra, não dá pra fazer x-treino de manhã até ligar trop eita porra tá de duas alpes e pivete mano nem sei da onde ele tava atirando ae cma da casa vão lá ae 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 Tumou só capa, aquele pivete. Caras, como é que tá de sete a W? Tumou sete capas aqui também. 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 Ontem eu tinha perdido nenhuma, né? Mas hoje eu perdi Meu Deus Matei 13, viu? Matou um, mano Só um, um cada um Não dá, tropinha Tem que jogar sério agora Jogar sério agora Pegar a costa e morrer Morri, né? Acontece Com as melhores famílias Acontece Da Cruz, você saiu da Los Grandes? Não, tropa Eu não vou sair da Los Grandes nunca Vocês querem que eu mude meu nome Pra LGD da Cruz, tropa? Vocês querem que eu mude? Vocês querem, tropa? Live do morto Que isso, GFF? Mentira Caraca Todo mundo quer que eu mude Sim, não, não, não Sim, sim 32, né, tropinha? Toma os que dói Matar esse aqui Matar esse aqui Depois eu mato ele lá Não dá, né? Não dá Vou jogar de deserto Demorou, tropa O que vocês acham de deserto? Deserte? Deserte, tropa Vou jogar de deserto Tropa, não saí da Los Grandes Só tô jogando pela AS Porque eu fui emprestado, tropa Eu não tava jogando Nada no competitivo da Los Grandes Decidi jogar competitivo pela AS, tá ligado? E não foi eu que escolhi Entendeu? O que é isso? Entendi, foi nada, tropa Foi nada Oi, melhor do mundo, né? Fala você, tropa Fala você Fala vocês Fala todo mundo que tá na buia aí, tropa Vou mandar um dropzinho aí na buia daqui a pouco Quem quer dropzinho na buia, tropa? Quem quer dropzinho? Quem quer dropzinho? Vem pra buia, tropa Vem pra buia geral aí Que tá no YouTube Me fala aí na buia Quem quer dropzinho? Ave Maria, doido Joga só de deserto Vou jogar Puxa Puxa Essa arma é um absurdo, tropa Não dá, irmão Não dá Não dá Essa arma é um absurdo Tá usando o macro? Tô, tropa Tô, tô, tô Macro, macro, macro Fala da macro e macro Tropa Deixa o like na live aí, tropa Quem tá na buia Manda a fogueirinha Aquele jeito é nóis Manda a fogueirinha Minha tropa Manda a fogueirinha Eita, tropa Eita Ave Maria Matei 14, tropa Tropa, ô, toropa Toropa Vapo Vapo Esquece Esquece Tocar sem isso Tocar sem isso Fala vocês Dá cruz, né, pai? Eita Você fuma não, tropa Jamais Yuri é preciso Ou é o Kaique? É Nem o dos dois é preciso Os dois jogam de padrão Só que o Kaique O Yuri quando precisa Mirar de preciso Ele mira Entendeu? Entendeu, tropa? Yuri é muito bom, mano Kaique é muito bom Todo mundo é muito bom Só falta, tipo assim Umas coisinhas Ah, tá muito melhor Desde o dia que eu cheguei aqui, mano Muito melhor Muita coisa tá melhor Muita coisa tá melhor Muita, 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 muita Tá ligado, tropa? Mas dá 50% da habilidade Tá maluco Tá maluco O cara da Lous Grande Menino Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai de perto Sai Me salva, me salva O cara da Lous Grande Menino Quem é da Lous Grande Quem é da Lous Grande O da Cruz O Né Pai É O da Cruz Né Pai Mas eu acho que é fake É fake Também acho que é fake O da Cruz Fala com nós aí Da Cruz Da Cruz Ele não tá aí não, viu Ele não tá aí não Fala comigo Ele não fala comigo Ele não fala comigo O da Cruz Acho que ele não tá aí não Viu, ô menino Alô, fala comigo aí Alguém me fala comigo aí Carente O da Cruz É fake, é fake Ô Biel Ô Biel 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 Fala Eu acho que ele é fake Eu acho que ele também Vai ter a calça genical É Ô da Cruz Tá aí da Cruz Ele não responde, Biel Caraca Caraca Ele não me responde, troca É Deitou dois aqui Só mentira Morreu First blood Tá aqui, o último Salva, me salva, me salva Salva Fikete Salva Fikete Bora Fikete Visão, Biel Biel Caraca Biel Você não responde Aqui tá barulhando Aí eu tô quase ligado Ah, entendi Eu acho que é o da Cruz Ele tá em live lá no YouTube É ele mesmo Mentira, mentira Verdade É mentira, mentira Que é ele Verdade, cara É verdade É Mentira Mentira E tá com o áudio ligado Eita Acaba deitando todo mundo Mentira, ele é emulador É É Pula aí, cara Olha esse capa Só olha Olha esse capa Pera aí Pudando esse cara Quero ver Quero ver, Pé Deixa ele pular Que ele vai tomar só um Vou deixar ele cair no chão primeiro Quer ver, ó Olha Ave Maria Não vai deixar aqui pra mim, não Será que é ele? Acho que é ele, mano Tá amassando todo mundo Tá em live? Ele tá em live Ele tá em live Ele tá jogando contra o Discord? Tá Caralho, é ele É ele, é ele Acabei de ver aqui É ele, é ele Mentirosa Verdade Vem lá Vem lá YouTube É na Ele é na Animo? Não, no YouTube Ele faz no YouTube Tá, Cruz FF Peraí, eu vou lá olhar agora Peraí Olha eu aí Tá Tá Peraí da capa Ele mesmo, viado Mentira É ele mesmo? Fica ele Ah, não Mentira Meu Deus Será que ele responde? Eu tava olhando lá Era ele mesmo, viado Ah, não Vou chorar aqui Teve um dia Teve um dia Tá pintando com ele Eu falei que o Jeffão Sabe, Jeffão? Sei Ele me deu um código, viado Eu acabei de piradão É, meu Caralho Será que eu tava com você Codiguinho? Hã? Será que eu tava com você Codiguinho? Pau, que que é isso, doido Dei dois seguidos É hacker Será que eu vou dar com você Codiguinho? Não Vou tirar a cruz Tem o bandeirão Tem o bandeirão Mentira, é mentira Quando o bandeirão Ele vai muito rápido Bandeirando aí Quem? O da Cruz O da Cruz Ele tá escutando nós, eu acho Tá, viado Olhe lá Olha o ódio Tá ligado Tá ligado? Fala pra ele fazer Faz o emote aí da Cruz Faz o emote da cadeira Caraca, ele fez, mano Passa o temperinho aí da Cruz Passa o temperinho aí da Cruz Meu Deus Meu Deus Faz o temperinho da Cruz O caí com o da Cruz Os caras não vão acreditar Os caras não vão acreditar Não manda o bandeirão aí Faz o trono Faz o trono Acho que ele não tem bandeirão não Ele é falido ainda Não vai acreditar Mentira, Deus É de meio Ah, não Não tô nem acreditando Meu Deus Cara, eu só fiz um aqui Os caras não deixam Oh, oh, oh Lá no muro Deitou dois da Cruz First blood Double kill Três kills Passa Da Cruz, né, pai? Da Cruz E a Deus E a Deus Eu pedi pra adicionar ele, tropa Pedi pra adicionar ele Pedi pra adicionar ele Peraí Deixa eu ver se ele vai querer jogar comigo Bora, Biel Senta, Biel Bora, Biel Não vai aceitar, tropa Aceita, Biel Caraca Não vai aceitar, tropa Tropa Quem tá aí no YouTube Peraí Boia Da Cruz Né, pai? Deixa eu ver aqui Rapaziada Quem tá no YouTube aí Brota aqui na buia, tropa Brota aqui na buia Que eu vou tá enviando E aí, vai, e aí? Peraí, peraí Já falo com você Brota aqui na buia Que eu vou tá dando dropzinho Pra vocês aí Deixa eu ver quantas pessoas aqui Tá na buia Painel do stream Quando bater mil pessoas lá na buia Eu vou soltar cinco codinhos pra vocês, tropa Então vai lá pra buia, tropa Vai lá pra buia Todo mundo aí, tropinha Visão, visão E aí? Beleza? Beleza? Nossa, a voz tá cortando, parça Isso eu troco pra você me acontar aqui Eu tô... Não, eu não acho que eu tô aqui Atira desgrama First blood E aí, baraya, baraya Baraya Oi Você escuteu o que eu tinha falado? Aham Tu não conhece ninguém aqui Troca não Tu conhece ninguém Tu conhece ninguém E tu não troca não Oi Tu não troca não Fala Tu não troca tua conta não É pra você? Eu? Não, parei Tô respondendo Fala aí, fala aí Tu não troca tua conta não Não, não, não Você não O menininho Fala aí Eu não troco tua conta não O menininho tá me chamando Fala tu, como que é o seu nome? Quem que tá me chamando? Quem que tá falando aqui é o neguinho O Brian, o Brian E aí, Brian? Você tá nos gravando, brother? Eu? É? Não sei Parece o Dacruz mesmo Não sei Pode bater ou não Pode bater ou não O Dacruz não tem bater ou não Ele é falido ainda Ah, você tá me zoando? É o Dacruz? Dacruz não é pai? Ah, você tá me zoando É o Dacruz Me explodendo Me explodendo Que é que é o Dacruz mesmo É o Dacruz É o Dacruz É o Dacruz sim É o Dacruz sim É o Dacruz? É, Karen Tá zoando Você pode me adicionar? Oi? Oi? Você pode me adicionar? Posso aí Caraca Ah, não Dacruz não Dacruz não Sério Ah, não Sou eu, Karen Eu da cruz sim É o Dacruz É o Dacruz É o Dacruz Eu tô em live no YouTube Vê lá Tá doando Vê lá Vou lá Vou ver aqui na TV Vou ver na TV Vou ver aqui na TV Tropa, quem tá aí na live, mana Se inscreve no canal aí pra eu ganhar o bandeirão logo, tropa, por favor Você é o Dacruz Você é o Dacruz Caraca, eu da cruz mesmo, piado Eu da cruz mesmo, mano Caraca, eu da cruz Oi Oi Pô, sou seu fã, piado É mesmo? Caraca, eu da cruz mesmo, mano Você me conhece? Eu tô tremendo, cara Nossa Você me conhece? Eu tô com a sua cara E aí, Dacruz E aí, suave? Suave Sou seu fã também Eu sou da cruz E cadê o mamão? Tá dormindo, mamão, tá dormindo Só sabe dormir, né? Só sabe dormir e comer Cadê o Mário? Cadê o Mário? Cadê o Mário, Dacruz? Deve tá dormindo também Tá deixando o like lá Caraca, mano Mano, eu não acredito, mano Eu tô tremendo, cara Caraca Caraca Caraca, mano Tá suando minha tela Eu não tô conseguindo jogar mais, não Por quê? Eu da cruz Ah, eu fui da cruz, mano Relaxa, fica suave, de boa Caraca, eu quero ter cara feia aqui, mano Tipo, por que eu fui da cruz Nossa, mano Mano, eu tô camufuado, mano Tá nervoso? Ah, não, tô nervoso não, pô Relaxa, eu tô falando minha tela Ô, da cruz, da cruz Olha aí Depois, depois, pode jogar mais uma depois Aham Posso jogar com você? Serão? Da cruz, eu não tô ruim, velho Aham, pô E aí, tu mesmo, mãe? Bora tirar um printzão aí, da cruz Bora Mandou um emotivo Ô, jogo Valeu Tamo junto Caraca, meu nome Caraca, meu nome Caraca, mano Não tô acreditando Olha aqui, ó E aí, você tá dando risada igual uma tiozinha? Qual foi? Cala a boca, meu nome Cala a boca, meu nome Caraca, da cruz Ô, da cruz Ô, da cruz Fala tu Fala tu Ô, depois, você pode me adicionar, mano? Posso mesmo? Caraca, mano Oi Boa Ceu Tchau Ceu Você tem o de Bom A пока Ok É E aí Bola Corennio ight Cornatio Almeida E aí Ó É E aí O Ó Oi, bora, oi, tá, o Whisky tá me chamando pra jogar, tropa, pesquisado, cadê, cadê o Whisky, rapaziada, tamo com 800 pessoas na buia, bora lá pra buia, tropa, quem for lá pra buia vai ganhar dropzinho, então bora lá pra buia, tropa, dropzinho lá na buia, vou mandar o link aqui pra vocês, tropa, aqui ó, ó, olha o link, olha o link, olha o link, olha o link da buia, vai pra buia, vai pra buia, vai pra buia, tropa, vai pra buia geral, vai pra buia, tropa, correio, vou ver o correio, bora mesmo, bora mesmo, bora mesmo, pode me chamar pra jogar, qual foi, quem que mandou o super set, tropa, deixa eu ver aqui, tamo junto, velho, cá, vou jogar com o Whisky agora, irmão, tropa, vem pra buia geral, tropinha, geral, 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 vem pra buia, geral, 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 vem pra buia que quando bater mil pessoas, vou soltar seis dropzinho pra vocês, seis, seis dropzinho, tropinha, seis dropzinho, cadê o, cadê o Whisky, ô Whisky, carai, tropa, o Whisky fala pro outro lado do Discord do gato e não entra, tropinha, não dá, irmão, não dá, todo mundo que vier pra buia, tropa, vai ganhar, vai ganhar dropzinho, vem pra buia, mandei o link aí de novo, tropa, de novo, cadê o Whisky, vem o Whisky, vem o Whisky, ele deve tá treinando de AW, porque eu vou encher o saco dele lá, oh, yeah, da Cruz te amo, irmão, meu e duzentos milhões e trinta e um mil setecentos e cinquenta, bora.. borausts, entra sai da eles de treinamento aí, chimbané opção de tá play, lembra treinamento vem, 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 vem quer jogar ranqueada normal? É, né ivagru dá a dar pra ontem aí mano tá faz tempo que tá em live? Não, vai ter 6 minutos, minha internet parou de cair Manda salve, sou do Acre Meu YouTube bugou, mano, de novo, cara Tamo junto, Jessa e o da... Meu YouTube também tá bugado, velho Não sei como não bugar, não Meu dia é de bugado, mano Bugou de novo, velho Já pegou quantos caras aquele dia? 15 Caralho Aí bugou de novo Como que desbuga, será? Não sei, mano Fica boa, Miguel Rapaziada, que tá brotando aí, mano Vou soltar um dropzinho aí, ó Hashtag da Cruz Influencer da Garena É isso, tropa Rapaziada, quase batendo 1k na buia Bora lá na buia Que eu vou tá soltando dropzinho pra vocês lá, tropa Vou soltar 2 dropzinhos agora E quando bater 1k, vou soltar mais 5, tropa Ó, soltem, hein Era azul, hein É nóis Era azul, pivete Ah, esqueci de colocar o token, mano Fala, Jessica Fala, Gabriel Rapaziada, vocês que tão chegando na live aí, mano Se inscreve no canal Vem pra buia, pivete Tem um spot Um spotzão, bora amassar Bora mesmo Tropa, fazer 3 horas de live só, hein, mano Por que, meu pivete? Tá bugado, pô Tá bugado, pode fazer mais que 3 não Não vai bugar mais aí Ó, analógico, analógico, analógico Calma aí, calma aí, pivete Calma aí Tem um Tem outro Tem mais um Tem outro aqui embaixo Moleque, meu analógico bugou tudo caralho Salve pra guida wolf Salve pra guida wolf, tamo junto Vou jogar de 2zinha nova Lá ver se eu aprendo Balan de AW aqui embaixo Oxe, é o cara aqui Oxe Um 123 já Tem capa nele, tem 2 Dois? Uhum Tô lá no cristão 123 no outro, deitei um Puxo Tá subindo aqui Deitei ele, deitei também Ele quer virar um morango Costa Aham Puxa na parede Tem cara aí pro tio Tá aqui na minha frente Em cima? Onde que você tá pra cá? Você? E lá de rua E aí Pinta e lá de Oi? Você? Tá ligado né, tropa Certo? Oi? Qual o caso? Quem? Quem é que tá aí o... Quem é que tá aí o... Não vai ficar sozinho o que nós? Quem é que tá aí o da Cruz? Cruz É mesmo? Quem que vai embora? Parola mano Sério? Ah Eu tô aí lá, pode falar? Não é Tástico É sério? Mentira Ah Tá mentindo É 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 is Mais um casão aqui, é isso, vamos de lugar, esta bosta. Tem mais ainda? Matei já. Matou quantos? 3 só. Botei 5 pra chorar já, pivete. Já. É verdade o que é melhor falar? Não. Tropa. Bora que bora. Fala João. É nóis na DX, é nóis lindão. Tropa, já se inscreve no canal aí mano, quando bater 20k aqui na bueca que eu vou soltar aqui e vai embora, tem um monte de gente perguntando aqui e vai embora. Maramba. Eita. É zoeira, é zoeira dela o Tropa, ela gosta de ficar me zoando assim pra ficar triste. Meu sonho é entrar na guilda da Los Grandes. Eita, só corre atrás do sonho que um dia cê chega lá irmãozinho. Ah, como a vó do risco eu repico. Não mamó vai embora não, Tropa tá maluco. Maluco, leitão vai nunca. Não deixo nunca. Pera aqui. Aonde? Nada, lugar de mim. Fudei, moleque. Fudei. Na casa, na casa da Cruz. Qual casa? É a tua frente à direita. Ele tava aí. Tava mesmo? Atira. É isso. É isso. É isso. Caramba. Tô com dois gift aqui. Dois? Matou esse aqui? Uhum. Esse aqui é mais. Eita? Tem mais na cima da cara, velho. Tô esperando ele dar a cara. Vira aí então. Vai virar aqui. Tropeçou. Achei brabo, Anderx. Pessoal gente boa. Crapa, já se inscreve no canal aí mano. Se inscreve que eu tô feludo. Dentro da casa lá. Tá vendo? Onde? Dentro daquela casa tem gente. Casa pequena? Só mira. Tô indo de negócio. Tô indo. Tá aqui. Vamos junto rapaziada. Já se inscreve no canal aí pivete. Vambora. Outra aqui na outra casa. Mira também. Desceu. Tá aqui na esquerda. Passou pro quartinho. Passou pra lá pra cima de novo. Subiu. Piqua esconde isso aí. Piqua esconde isso aí. Até esse moleque mano. 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 Pra mim ele se escondeu. Eu acho que ele subiu de novo. Esse filha da desgraça. Vai ficar brincando de piqua esconde aí. Vai lá na frente. Olha o GF meu. Marcado, marcado. Eu acho que ele abriu pra tu. Tá? Vou, 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 vou. Eu acho que ele abriu pra tu, tá? Pisa boa. Fala, Yasmin. Que nada a ver, meu bem. Fala, menino José. Valeu, Ribeiro e Ribeiro. Jogo nunca aí. Tá ligado, né? Tá ligado. Como faz pra WM não bugar? Mano, tem que atirar no time certo. Você errar o time, ela recarrega, Pivete. Pega tirolazo aí. Vou pegar, meu bem. Mais um casão aqui no YouTube, Tropa. Aí, vamo parar de bugar, cara. Vamo parar de bugar. Salve, Anderson. Comecei a ser considerado um dos melhores jogadores de AWP. Mano, é gratificante, Tropa. É fruto de muito trailer e dedicação, né, velho? Isso é da hora. Tô aqui na minha frente, Wix. Tô indo pra Patóquio, mano. Deitou já? Não, tem que nem a minha frente. Vamo, 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 vamo. Ele tá em cima do bagulho ou tá embaixo? Tô na minha frente, mano. Tô na minha frente, mano. Tô na desgraça. Cadê o outro? Não, mas tem dois. Eu sei, você roubou uma aqui, o minha. Roubou, roubou. Outro tá aqui, mano. Esse aqui tá. Valei. Tem um aqui embaixo aqui que tá em choque. O meu dele já foi e já... Para de flotar aí, Tropa. Calma aí. Não tomou as que dói. Metei dois aqui. Já jogou alguma NFA? Não, Tropa. Nunca joguei, não. Sério? Aham. Tô jogando. Queria jogar. Cuidado. Eu sou o Instant Player. O cara aqui comigo. Ah, eu joguei pela XX, mas lá eu tava de sexto. De quinto, né? Meu gel, irmão. Estou roubando. Estou roubando. Estou roubando. Ele tá? Aham. Estou lá embaixo. Quase roubei aqui. Quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. Quase, quase, quase. A gente tá sem esse aqui tá uma boa. Tropa! Vocês gostam né tropa, quando eu brinco assim de AW né tropa, vocês gostam né Tropa, quem acha o isque bom de AW tropa Quem acha, quem acha, quem acha Opa, bateu panela aqui em João Bateu panela, panela Tem mais? Tem Quero bala de AW, você tem? Tem ali em cima dos loot Esse loot daqui? É, os loot que você matou Qual meu recorde de kill, tropa, eu já matei 27 numa ranqueada Onde você tem? Quanto você matou? 27 Eu matei 28, tem print no meu is, tem 28 dados Muito difícil matar 28, porque tem que ser muito parado no mapa Aham Pode ser matou velho Aham Matei um o que? No jogo Nossa aqui velho De acordo Tem? Não sei Não sei Eu matei um Tô chegando Olha o rapaz, ele é que tá vindo Ai eu morri Ah não, não Ah mano, tô cover, tô cover Tô cover, tô cover Tá lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Tá ligado Dá pra salvar a mech É só eu não morrer pra ele passar Ele tá lá em cima de tudo Tá ligado Ai, ai, ai Você é sério Eu tô com 13, parça Vamo, vamo Irmão, irmão Quem achar tá ligado, né? Hã? Quem achar tá ligado Caralho, tropa 21 aqui, o tropinha Tropa, geral se inscreveram no canal aí, mano Quem tá no YouTube aí, ó Um casão em 300 já no YouTube Aí sim, rapaz Vai desbugando, cara Desbuga Opa Irmão Ah não Eu morri Ah Eu morri Eu vou te vingar Isso aqui é o que? Isso aqui é bala no coco? Bala no coco, bala no coco Bala no coco, coco Gelo Ele tá onde? Tá em cima? Aham 21 mais 13 Ele tá em cima ou não? Não, tá embaixo Tá lá no meu corpo, lá na direita Ele tá pra direita Coco Água Matão Ai, ai Já tomou a sabedoria Não é possível É... A gente morreu por... 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 Por boot... Por bootzinho da... 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 De novo Ele matou dois Ele matou dois a partida toda e foi nós É... 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 Quatro... 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 Na live tropa Ó... 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 Foi hein... Um... Dois... Três... E... Foi... Vapo... Dropzinho na buia pra geral Planate... Tropa... Brota aqui na live aqui na buia aqui tropa Ó... Floodai pra vocês aí mano Brota aí... Brota aí... Quem tá no youtube ó... Vem pra buia... Vem pra buia bebê... Se inscreve aqui na buia aqui Ó... Falta pouco pra te bater 20k Bateu 20k vai ter chuva de drop Deixa eu ver quantos carro eu tô na buia Tô com 30kzinho Vem lá via... Tem pivete... Net... Trinta casinho na buia tropa... Não dá irmão... Não dá tropa... Não dá... Fala Nailson... Valeu Jorge... Valeu Jordana... Vamo forte... Não duvido... Brasileu... É... Área azul... Não... Pode dar cartilho... Coisa a porra né pai... Fala tudo Nicole... É nóis... Tá ligado... Como eu entrei na live grande... Salve tudo MP... Tamo junto... Salve me contratou quando eu tava na 4k tropa... Tinha 8k de seguidor... Salve me contratou... É eu tinha 5k quando eu me contratou fi... Ele achou um vídeo... Ele viu um vídeo meu jogando de AW... Ficou doido... Aí me chamou... Fala hi... Beijo beijo... Rapaziada... Cês acha que eu sou bom de AW hoje... Cês tinha que ver quando eu treinava em um doente... 24x48... Maluco... Tem 7 cara aqui na minha casa... Na mesma casa que eu irmão... É louco fi... Chorou um... Porra essa aqui... Trapa... Dei outra... Chorou quantos ai já? Dei dois... Dei capa de 100 e pouco em outra... Um tiro nele... Sobe aqui luteável... É bastante coisa... Tô só bala... Tem bala de AW aqui em cima... E tem bala de... Bala... Bala... bala coco vai na mina é isso só vai humano sair do competitivo não rapaziada vou jogar na fia aqui troca como é que ele é aí o dia ligo lá no pc dele desligo lá aí ele acha ruim tá vendo é que ele vai ficar minhada vai fazer gel eu vou quebrar o jogo dele não tem bala nem já dá isso cara eu fiz isso por querer via eu sou da cruz da cuxa da cuxa né pai da cuxa da g tá na tac não tá em nada a morrer seis caramonos jogando mano mas tomás que do機 ou não tô cego tô cego o cooler do campo Nossa da cruz Perdi a senso, irmão Amassa Muito ruimzinho Ruinzinho Ele tá em cima do telhado aí Nossa Tô afeito Caralho, você não dá afeito dele não? Ele me deita Se você pode agir o meu canto Se você é o fã sul do oeste Eu vou morrer, troque Eu vou morrer, troque Calma aí Oh, oh Oh Pé da puta Fala Que salva, tu graças Jogar competitivo pela NTG Não quer jogar comigo não Quero sim, trova Quero sim Ele que não quer vir jogar O boto girou O boto girou O boto girou Tem vale de MPI? Só tem 23 Tem não, pivete Ai Já matou quantos? Dois Bola de MPQ Bora subir, pivete Aviso isso que ele é gay Preciso nem avisar, trova Ele já sabe Ele já sabe Ele já sabe Dois casão, trova No YouTube, brabo Chega geral Aí já se inscreve no canal Aí, mano Vão divulgar essa bagaça aí Ele já sabe Ele já sabe Queremos codiguinho Vai ter codiguinho Se vocês querem codiguinho Vai ter Deve dar o codiguinho Vão dar pra uma pessoa aqui Tá ligado Ficou, irmão Quatro casões de like, rapaziada Deixa o like aí no YouTube É isso, trova Vamos pegar 10k de like, rapaziada Deixa o like É isso, trova Deixa o like aí no YouTube Bora bater 10k de like Quantos k de like você tá aí já? Tô com 4 Tá de 4, irmão? Tô, irmão Dá codiguinho, né, pera? 4, irmão 4 É lá, Jitor Souza Tamo junto Pegar lá Aquele opador ali, filho Sem gel No rev, Gil Mano, os caras devem estar chegando no Brasil Lá na escola agora Deve mesmo É nóis, Leandro Valeu, Leinaldo Tamo junto Muito obrigado por vir pelo YouTube, irmão Tropa Que geral que tá vindo aí, mano Já se inscreve no canal aí Você sabia que meu nome é Leandro, né? Deixa o like Todo Leandro que eu conheço, é Tá tomando o cu, porra Cadê? Cadê? Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Me combaram, filho Me combaram, mano Me combaram, mano Me combaram, mano Me mobile, cara Atira, mobile Vai tomar mais que dó Que isso? Tô com a capa Vai tomar mais que dó A mobile tá insano Tô com a capa nunca A primeira opção, hein, cara Trapa Eu não sei jogar desse VD Eu não puxo isso Esse VD é horrível É uma das armas que eu não sei jogar Mas eu jogo rank ela pra treinar Vai ter que me flankear Porque eu vou finalizar seu amigo O cara vai chegar na tua negativa aí Eu falei Caralho, era quatro, velho Eu pensei que era dois só, mano É, por isso que eu morri Os pivete todo me combou Não tinha gel Eu não vi, eu tava nem grudando a mira no cara, mano Hum, eu tomei as que dói, filho Os pivete tava insano Vai Pera, pera, pera Trapa, cada boiá que a gente der Vai ter chuva de drop Valeu E é isso Caraca, vai ser foda Foda, dago Pronto Pegar duas AW Mata o mapa todo o pivete Duvido Apelido Fala, Hugo Reis Fala, TH Eita, travinha Volta pra Renegados Não tem como, tropa Não tem como Volto nunca O que? O que? O que? O que não volta nunca Mesmo o que tu falou Hã? Fala, Guilherme Fala, paéli Barros Fala, Davi Fala, Josi Banananeaneaneaneaneane O casão e 700 no YouTube Tropa, brabo Calma, continua se esforçando A oportunidade vai aparecer E você vai amassar, mano A oportunidade vai aparecer é isso aí daqui tem que botar 125 quanto menor é mais estabilidade você vai ter no mouse pela visão só na toalha só falar mais de um falar é o que você precisa vamos ver se eu vou dar só pinto o cloco 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 não chego não chego não chego tem que ser pecs 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 tá pulando pique vei na banda cruz aí tropa ele tá achando que tá na luz ainda A casa quebrada na caldeira Mas não é minha calda Na S eu caio aqui, pivete Você sabe que eu caio aqui Manda banho no deck, coro Acelero, eu acho A casa central A casa central tem duas costas no canto x Deitei um na direita Tem um nas duas costas Não vai salvar minha kill não, pivete Deitei um acelero Eu sei Esses mobiles é ruim, cara Vai abrir pra finalizar Vai abrir pra finalizar tudo Então vem vindo Eles são ruins, vem Tem que matar dois pra me salvar Chega assim Eu vou desligar teu PC Tá irritando Desligar teu PC Tá achando que eu tô brincando Eu vou desligar Bato de ir no chão ali Rapaziada, eu rosto de duas XM8 a tropa Tem essa Mas é insano Tem nego acelero Esse é nego escola Deu um tiro de AW Tá na negativa aí Duas AW Tem bala de SMG? Tem bala de SMG? Tem 50 bala Não Tem 120 Tem sim O GW tá em escola, eu acho Não deve tá negativo Achei Tem gel? Eu tenho 4 gel Não, tem gel não Tem 4 gel Eu escutei em mina De algum lugar Foi XM8 de rush Tropa Ou isso que faz live no YouTube Tropa YouTube na boia Tropa YouTube na boia Numa coisa aqui Tropinha Bora descer Vim, tem nem casa verde Aqui Ah, o seu cara já dá Tá aqui Mocha Choro Caralho Tá ligado, né? Pega na esquerda O cara lá embaixo Você viu também? Ah não, é barril ali Eu juro que é gente Juro que é gente Verdade, é AW? Tropa, dois carasão no YouTube Tô num Dois carasão brabo Geral que tá no YouTube aí, mano Já deixa o like aí Já se inscreve no canal aí Bora bater 10 carasão de like, rapaziada A meta hoje é 20 caras de like, hein 20 caras de like, tropa Bora bater 10 caras de like aí, tropa Deixa o like também aí na minha live Dois carasão de pessoa É isso, tropa Qual time que tá mais forte na NFL, na minha opinião? Então, a loud e a luz Caralho, nosso time tá forte também, velho Fala do nosso time O que? É, o time do Darko também tá bom, tropa Aí, aí, aí Aí, aí Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado, obrigado Mas tá bem em todos os campeonatos, velho Nem aqui embaixo, nem aqui embaixo Nem aqui embaixo Já vi Mano Mano Tá nego aqui pra frente Mais um deles Barbie tá chamando, tropa Cadê? Fala pra ela vir jogar com a gente Cadê a Barbie? Manda ela vir jogar com nós Pra cá, velho Fala pra ela entrar no esconde da luz grande, tropa Fala lá Esconde do gato Fala lá sabe qual é Fala que a gente tá aqui jogando Fala lá na live dela Fala pra ela vir Subiu Eu acho que ele subiu também Subiu Subiu Aqui não me apete Lassa todos os geos ele O outro skit Rapaziada Eu sou o MV peito do squad 5, quer kit? Quero Fala 2 aí Tá de hack, tropa Tá que eu tô de hack Tropa, falta 6k Falta 6k Escapa, a gente bateu a meta Bora bater 10k de like aí, tropa Tropa, é o seguinte Quando eu bater Deixa eu ver aqui Quando eu bater 35k lá na boi Eu vou soltar mais 5 Fala Marcos 6 dropzinhos pra vocês lá, tropa 6 dropzinhos pra vocês Então todo mundo quiser ir lá na boia Na minha boia Tamo junto É nóis Meus ADM vai tá flotando aí Manda um salve pra mim Salve o predador 333 É nóis, irmão Tchuu Eu de SVD na BDL, parça Tô dando só tapão Não dá Não dá Só tapão Então você tá a tapa tudo Caraca, só tapão, viado Só pra expulsão Uhum E a sexta tá boa, parça Mano, salve meu parceiro Hitmanzinho69 Tamo junto Obrigado pela contribuição É Johnny Wild Que aí, Carlinho Muito obrigado a rapaziada Que tá mandando Que tá mandando Manezinho aí No YouTube Tamo junto Qual é o seu melhor amiga Ou amiga da luz Minha melhor amiga da luz É a Barbie não É a Maelen E a Barbie, pô E... Minha melhor amiga Na vida real mesmo É a Maelen Minha irmã, né, rapaziada Oh, yeah O saco de gelo aproveito bem O saco de gelo aproveito bem Aproveitei, aproveitei Eu uso o CK70 Caraca, troca Vou espirrar Vou tentar não espirrar Concentração Vi mesmo Caiba quezinho matou todo mundo Onde, tu viu Que ele fez Mas que ele tá de hack Uhum Vi mesmo Você viu que o time postou Matando a nós no Insta Não, postou? Postou, daí eu postei Matando os três deles Mato sessão Oi, da Cruz, mano Tu poderia mirar De 1.959.262.679.PFUDR Ah, não, não Mano, ele é sim mobile Cara, meu Deus O cara deda Ele deda Ele deda De 12 é certo Ele deda Sai dedando Igual um bot parado Meu Deus, mano Não tem, meu Não tem Se trancou, pai Só o suco, troca Tropa, falta pouco Pra gente bater 7kzão, rapaziada Bateu 7kzão Vai ter chuva de drop Moral, mano Moral, mano Esses caras jogaram Alato, Felipe Rapaz, era que tá no YouTube aí, mano Tamo junto 4kzão na live E é isso, mano Bora, geral, se inscrever aí E vambora E é isso 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 Joga sim, joga depois Se você quer que eu jogue, eu não preciso MP5 Fala tu, pivete Fala tu, pivete Fala tu, ô esquizado É nóis, vitor O que, pivete? Tompisson MP5 Tompisson usada, mano Tompisson quando gruda, né? Trilhão, né? Demorou, pai Tá ligado Tá de raque Tá de raque Fala tu, Vitex Fala pela preto Da Cruz e da Lois ou da S La Cruz e da Lois grande Tá jogando emprestada na S Salve pra Line Ranger Muito obrigado aí, Eric Pela tua contribuição, lindão Tamo junto Rapaziada, faltaram 200 likes aí Só pra gente pegar 7kzão, rapaziada Bora, falta pouco Manda um salve pra Line Renegados Fala, Line Renegados Tamo junto Tão me iludindo, tropa Ah, tá jogando com o Vini, pô Visão, pai Trabalhando? Trabalhando Cadê o Godão? É, o Gordão Cadê o Godão? Tá aqui Do lado, Gordão Feche aí pra mim, viado Feche pra mim Valeu, pai Qual foi? Tá mesmo? O canal bugou de novo, viado Tropa, tropa Vem pra Boi aqui, mano Me segue aqui na Boi, tropa Bora bater 35k de pessoa aqui na Boi Quando a gente bater 35k Vai ter dropzinhos 6 dropzinhos pra vocês Ah, Bianca vai tá botando Ligue aí, tropa Nos comentários Vem pra Boi, tropa Todo mundo vem pra Boi Fala tu Vamos trabalhar, Godão Brota, vem jogar com nós Mas ele é minha irmã É, tropa Minha irmã E chega dessa danada Movimento Vem com você Vai sentando Como é o que você comprei ontem, né Cruz? É? Como é o que eu comprei ontem? Não comprei nada Oxe, por que? Tem aqui em cima, né? Comprei de... Não, pô Tem gente de pizza lá embaixo Ainda tem? Tem Eu comprei e dá bagulho de kit Que tu não gosta, né? Eu como depois, não Fala, meu Bruno Fala, Leandro Rapaziada, soltei drop aí, mano Era azul, pivete Prisão Mano, esse mapa aqui Só dá pra cair a área azul, mano Tem outro Não dá, mano Só a área azul só Senão nem cai Pula, moleque Foi mal, foi mal Boa Mano, tem dois que pode ir, pai Vale a pena virar emulador? Vale, bro Vale, rapaziada Eu queria aprender a jogar no mobile Eu fico zoando de mobile assim Mas eu tenho... Mano, eu tenho mó admiração Quem joga no mobile, velho É mó difícil, filho É louco Tem que ter muito dedo Pra jogar no mobile, velho É louco Não dá, irmão Vou pular em cima da casa, irmão Ah, mano Morre nada Vou pular lá embaixo O que ela quiser Vem, amigo Ajuda-me Com 10 balas Dacros tirou o susto Que susto Caraca Ainda estamos aqui, né? Ah, Bela, me deu um sustão, moleque Você não tá ligado Morre pra mina Vem, 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 vem Morre pra mina, Wic Não, como é que eu vou aí? Como não? Opa, Bela Me deu um susto Tropa Puta que pariu, mano Puta que pariu, mano Meu coração Meu coração Meu coração, Tropa Caiu, Tropa? Tinha caído a live, Tropa? Tinha caído a live, Tropa? Caraca Tropa, pra quem não sabe No YouTube Quando me dou 35 reais Me dá um susto, tá ligado? A mulherzinha do chamado Caiu? A minha live? Caraca Caiu, caiu, caiu A minha tinha caído também A minha tinha caído também Oxi Oxi Tropa, deixa o like na live aí, Tropa Vai, Capone Vai, Capone Puta que pariu, puta que pariu O que aconteceu mesmo? Tá mostrando de quem? Tá ligado? Quando eu mando 35 reais aqui Eu configurei pra, tipo, dar A mulher chamada Daquele gritão, tá ligado? Mano, vê na live aí, viado Vê na live aí, você vê Caraca, mano Puta que pariu Que susto, mano Eu também achei que o Whisky tinha gritado, Tropa Falei, porra, é essa o Whisky Caralho, moleque Ai, quando eu vi, filho Tropa, vou soltar a dropzinha aí, mano Soltem 3 dropzinha aí, pivete Caraca Mostra essa sense, seu Bito Tropa, não pode mostrar minha sense não Casão aqui na buia, Tropa Aí sim, deixa o like aí, Tropa Falta pouca aí Pegamos o casão Bora pegar 10k, Tropa De likes? De likes Deixa o like aí, Tropa Bora pegar 10k de likes aí, Tropa Todo mundo deixando like Rapaziada, vocês que estão no YouTube, mano Vem pra buia, Tropa É isso, é isso Live tinha caído por quê? Não sei, cara Minha live é do Whisky ao mesmo tempo, Tropa É mesmo O cara floodou aqui que caiu Entendi nada, pivete Pula aí, pula aí Tô seguindo Pula que eu tô seguindo Pula, pula Pula, pula, pula Pula Tinha caído, Tropa Fala, Eric Fala, Eric Fala, F*** Assustou da Cruz Não, agora eu sabia que ia assustar Porque eu vi o chat Agora eu sabia Caralho, Bela Para de fazer isso, Bela Comigo, Bela Caralho, quer dizer Para não, continua Né Tropinha Quer dizer, eu não sei se eu peço pra continuar ou pra parar Vinha Eu quero te ver contente Caraca Não abandona Outro susto da Bela, mano A Bela tá fortalecendo a tropa É aqui na favela É aqui na favela Ó, pra sentar no Qual a gente aqui? Eu tô só o Chaves Eu também Eu tô só o Chaves, tropa Lá em cima Tá ligado Que não vai lá cobrar Que eu tô insano Caraca, Bela Bela fez a boa Tô subindo Tô subindo, mano Jogar com o Shot Nunca joguei com o Shot Tá legal jogar com o Shot O Shot parece ser um cara da hora É mesmo Tá doido Tia Tete tá rolando aqui Tete é Tete? Tá Tem mini friend aqui Cimbar da casa Tô até vendo Olha pelos 1 real ICS É nóis, irmãozinho Morreu, irmão Ferra Ai, um tiro nele, um tiro nele Tem capa Só peito aqui, velho Salva logo da Cruz Vai com essa porra Doente Tem AW aqui, pai Tem cara aí, hein Acabou hoje da facada Isso é onde? Aqui? Deve tá na outra casa Vou brotar já, tropa Dois casos na live de novo Quase 3k, tropa Brabo Acima da casa? Tá aqui comigo Ligado que ele beijou o chão Deixa o like na live aí, tropa Daquele jeitão É nóis, meu chupete Aqui naquele jeitão Tropa, falta pouco pra te bater 9 casão de like aí no YouTube Bora deixar o like, tropa Deixa o like, deixa o like, tropa Se você nasceu pelado aí, você vai deixar o likezão Se você ama a sua família, deixa o like Que isso, apelou Tá ligado Tamo junto, João Eric É nóis Bora bater Já bateu 10k de like Bora bater 10k de like aí, tropa Valeu pelos 2 reais insanos FF É nóis, irmãozinho Vambora, rapaziada 9 casão de like Brabo, rapaziada Falta pouco por 10k, hein Bateu 10k, rapaziada Chuva de drop, hein Salve, André Valeu, Jonathan Rapaziada Salve, salve Vocês que tão brotando na live aí, mano Tamo junto Livezinha todo dia 11 horas, beleza Ontem não teve live porque a internet tava trolando Mas A gente vai fazendo live todo dia E o canal vai desbugando Então é isso E vambora Nego aqui no trailer comigo Irmão Eu vou te dar um convenção Que tu vai descer de bocão Posso ir? Calma Deixa eu chegar aí Eu tô com duas barras Tipo, gente Se brechar é tapa Já tá indo sem isso, cara Oxe, não dá capa? Tava com a mira na cabeça do cara Não dá capa, porra Pronto Não dá capa Deixei a mira na cabeça do cara Isso Aí é pior capa Onde será que tem gente? Mano, meu mal só começando É do boclic, velho Meu também tinha que começar esse tempo Isso é muito ruim pra quando quem joga já dá É louco Tu bota a mira uma vez, vai duas É, o meu também tava assim Bota a mira e tira Tá louco Meu também tava assim Papei, troca Papei, papei, papei Vem, 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 vem Avi, alfa, tem cara aí? Audi atrasado? Tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí Deixa eu ver aqui Meu também tava assim Papei, troca, papei, papei, papei 1, 2, 3, 4 Vem, 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 vem Não tá atrasado Fala, Leandro Áudio atrasado? Tá atrasado o áudio, troca? Tá não, cara Pra mim também não Fala, Rafael Valeu, Daniel Valeu, Gabriel Dá uma atualizada aí na página, troca Dá uma atualizada na página, troca Dois casais em 500, rapaziada Salve, salve Valeu, Grislene Valeu, Caleb Valeu, Rafael Valeu, Lindabau Fala, Felipe Fala, CL Valeu, Pedro Valeu, Rafael Fala, InfaQ Tamo junto, minha tropa Vocês que tão no chat do YouTube, hein, mano Vem pra Buia aqui pra gente trocar uma ideia mais legal, tropa Que dá pra mim ver melhor Tô olhando só o chat da Buia pelo celular É nóis, nego Fala, Davi Salve, Fael, Nogueira Muito obrigado, rapaziada Que tá mandando fogueira aí, rapaziada Vocês são bravos, seus lindos É nóis Peraí, Andressa Tudo bem, Andressa? Uma horinha de live já, rapaziada É isso Papara, papara Irmão Cadê os caras, irmão? Quero trocar a tira, irmão Peraí, tropa Aí foi Vim pela Griselda Fala, Torre, Kelme Fala, Série Games Tudo bem? Rapaziada, vocês que tão procurando a live aí, mano Já se inscreve no canal Já deixa o likezão aí, mano Deixa o likezão insano, tropa Não tá, não tá Voltou, né, tropa? Voltou normal Acho que pra esse lado aqui não vai ter ninguém, viado É visão de cria mesmo, tá ligado? Cria mesmo? É Aqui não vai ter ninguém mesmo, não Vai ter lá pra Brasília, lá Morrão, por aí Vai ter gente lá Salve pra igreja da Free Fire Marlimu Pela Grete Que isso, tropinha Vou jogar a NFA pela BDL Para admitir que eu vou amassar agora, tropinha Vou na raiz, gente, jogando aqui Tamo indo, né Daquele jeito Pela estrada Fora Eu vou bem sozinho Daquele jeito Tamo indo aqui pegar tirolesa Fala você, Whis Que tô cansado Que eu tô indo Obrigado Né, tropinha Vou pegar tirolesa Fui, preparei Usei Usar Usar 1, 2, 3 Foi Pegou tirolesa E aí, moleque Doentão É o barulho da tirolesa Vou montar o da cruz aqui O cara na tua frente Na pedra aí Na tua esquerda É, é, trilador Tá pia na bunda Tá pia na bunda Sai, sai, sai Deita, deita, deita 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 aí, pivete Tá pia na bunda Deu gel Vamos, vamos, vamos Tá lá aqui Rapaziada Geraldo Se inscrevendo no canal Quero ver aí Bora, tropa Deixa o like aí Na live Se inscreve no canal Todo mundo que é Se inscrever no canal Vai tá aparecendo aqui em cima Vou dar um salvezão Insano pra quem Se inscrever no canal Bora ver Quem que vai ser o mito Isso Ah, seu mito 2k e 500 na live Vem no youtube, rapaziada Vamos juntos Vamos bater 3kzão Vamos, vamos, vamos Bora bater 2kzão e meio Na live do youtube Eita Pegamos 10kzão de like, rapaziada Brabo Vai deixando like aí Bora A meta hoje é 20, rapaziada Acabou essa partida aqui Vai ter chuva de drop Aqui na boi, hein Cadê que eu não acho ninguém Só queria que alguém me atirasse Tira aí, irmão Nunca mais acerta você, eu vou ver Acertei Eu vou atravessar na dano Segura, amor de Deus E tenha fé Ninguém vai me atirar aqui Porque eu sou joelho Não me atira, não 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 Vem pela volta do Vanquilha A volta do Vanquilha Valeu todo mundo que veio pela volta do Vanquilha A volta do Vanquilha Daquele jeito Bora bater 2kzão na live aí, tropinha Daquele jeitão Falta A volta do Vanquilha Valeu todo mundo que deixou like aí Bateu 10kzão de like Bora bater Tropa O medicar não vai ter o lado do outro lado De oposição dele, já vim Tá cara ruimzinho Eita porra, Jaime Tá de cara, porra De cara, porra Tá de cara, não cai, porra Esses cara ruim jogando de 2k com a tribuna O pior é que essa porra atira sempre caralhada, mano Não cai, não cai, não cai Não, peraí, mano Não, tropinha, não Era o voo insano da tropa Acho que compensa usar o personagem stream, acho que sim, mano Bora, tropa, deixa o like aí, mano 2kzão de 700 na live, tamo junto, rapaziada Seja, tá jogando Tô sim, ô, Gutox É nóis, o x3 Tamo junto, bebê Era amigo do telador, tropa? Caraca E é pique, hein Dá cruz, né, pai Dá cruz, né, pai Dropzinho, dropzinho Vou soltar dropzinho, hein Tropa, vou deixar, vou soltar dropzinho aqui na buia também, hein, tropa Vou soltar 5 dropzinho na buia Então vem pra buia Todo mundo aqui que tá no YouTube Vem pra buia Calma aí É isso, tropa Dropzinho aí, ó Soltei aí, ó 10 dropzinho, tropa Tá ligado, que nós é insano Chuva de drop, tropa Batemos, se bater 20k agora de like aí no YouTube aí, mano Vai ter mais chuva de dropzinho pra vocês aí, mano Então vambora Fala, Vinícius Rapaziada, vou soltar Vou deixar dropzinho aqui pra vocês, hein, tropa Vou deixar dropzinho pra vocês aqui na buia Então, mano, brota aqui na buia Geral, geral, geral Vou soltar dropzinho pra vocês aqui, hein Soltei aí, pivete Soltei, pivete A gente é aqui Uns quase em cima Uns quase embaixo O que eu fiz, mano? O que eu fiz, mano? Merda, né, irmão? Olha onde eu tô Tá ligado Tu vai entrar mais que dói, né? Obviamente Tem um Torei dois aqui Tirei igual a barra Tirei dois também Tirei dois Que vergonha Matei todo mundo aqui Já foi de ela também Matou os quadros todos aí Matei três Eita Quase 21k aqui na buia, tropa Brabo Como geral, se inscrevendo aí, rapaziada Você que tá no YouTube aí, mano Vem pra buia Já se inscreve no canal aqui Que vai ter várias novidades pra vocês Insano É isso, meus pivete Tem cara aqui ainda, velho É outro squad aqui Casa branca? É Tem Um Cara aqui embaixo Onde? É do squad dele, eu acho Não tem Red Pod Tem um Dois squad aqui embaixo Trocando Tem uns caras indo aí, eu acho Mano, esse cara aqui é cagão, velho Ele vai ficar em cima da casa Tá trocando os caras aí? Tava dando tiro Não sei onde ele tava dando tiro O que que vai ter aqui? Tem um cara aqui, mano Todo em cima de mim Tô lá em cima, lá no pedrão Ó no pedrão, tem um squad Squad aqui comigo, velho Quer que eu mate o pedrão? Se eu poder subir Não, pode subir aqui Vou lá no pedrão Vou lá no pedrão Vou Vou também Eles tomaram tiro costa, eu acho Que eles tavam dando tiro Eu vou subir Tomaram não, eles tão mirando em você Tô mirando não Eles sabem que você tá aí Tá ligado Que fez a boa Matou dois Aqui ó Oi Tem já? Tem mesmo Vou dropar um aqui Dropar um Bora matar os da casa branca lá embaixo agora ou não? Tem quantos lá? Já tem uns três Valeu Vamos lá então Tropa, já deixa o like aí Já se inscreve, doidão Se inscreve Quase 3k na live aí, tropa É nóis, doidão Bora bater dois kaiquinhas na live aí, tropa Dois kaiquinhas na live aí, bora, bora, bora Brota 12 horas, irmão 11kzão de like já, tropa Brabo Vem pelo gato Tem cara aqui não, né? Eles vazaram Não vazaram nada Não tá aqui Mano, eles tá intocados na casa Eles saltearam essa casa Vou fazer flash pra tu subir Atrás do sofá Atrás do sofá Correu aí, correu aí Meu Deus, tomei muito capa dele Não sei como Tem cara em cima ainda Meu Deus Se tranca aqui, se tranca aqui Pronto Deu, mano Esses caras jogam assim, mano Como que esses caras jogam aqui? Morreu pra dois aí Já três Já três Dois, dois Morreu pra dois, Wick Weakness Um beijo pro Dark e FF aí Tamo junto Bora, bora Tropa, já solta o dropzinho já Nós morremos igual bosta agora Morremos igual lixo, tropinha Igual lixo Vem pelo uísque Valeu todo mundo que veio pelo uísque aí Tamo junto É nóis, tropinha Tropinha As que dói Não dá, irmão É isso É isso mesmo Live até que horas, uísque? Até as três, meu bem Até as quatro, bora Ah, tem gravação hoje, Pivete Hã? Tem gravação A nó não vai começar as três Tá ligado, né? Tá ligado Bora Até as quatro hoje Bora, uísque Que lado aí, tropa Até as quatro, até as quatro Até as quatro, até as quatro Tropa Até as quatro, até as quatro Vamos ver, dependendo Dá pra ir Dá pra ir, né? Dá, dá, dá Coloca isada Uhum Dois casais de like, tropa Brabo Vim pelo ígalo Tamo junto, irmão Pulei Rapaziada, deixa o like na live aí, tropa Deixa o likezão na live aí, tropinha Até as quatro, tropa? Tropa, eu vou até a hora que der Se der pra fazer até as quatro, a gente vai, então Mas eu vou só na boia, né? Por que é? Mais três horas aqui, não Espero que meu canal desboide Pra cá nunca pela preta Tropa, já deixa o like aí, mano Se inscreve no canal Quem tá no YouTube Vem pra boia E é isso, meu bebê Não cai em cima de nenhuma arma Tem muita gente em cima Queria que o meu emulador Parasse de bugar em queda, velho Só isso Mais nada Não é pedir muito, né? Matar o cara aqui embaixo Eita Tem uns O jogo pede pra eu jogar de SVD Tem uns quase, tem uns quase O jogo pede pra eu jogar de SVD Tem uns quase na casa branca, mano Quero uma arma de rush Tem um cara aqui em cima de mim Quero uma arma de rush Quero uma arma de rush Tomei capa, tomei capa Vai finalizar até mal Nossa vez de ter lá o Whisky, troca Nossa vez Eu vou morrer já também Tá lá na frente, ó Salvando meu Vai dançar Dançar, é SPT Sulta Salve SPT Sulta Salve irmão Salve aqui, ó Bora, Whiskyzada Amiguinhos Que isso, Whiskyz? Tá ligado, né? Bora Dá gol Não dá, irmão Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Por quê? Não dá Não sei jogar de nenhuma doce Fala, Fé Vim pela volta do Mau Mau Aí é pica Aí é brabão, tropa Aí é brabão, tropinha Tropa, já deixa o like aí, mano Se inscreve no canal aí, velho Quem quer dropzinho, tropa? Bora bater mil e trezentas pessoas aqui na banca Que eu vou soltar dropzinho Vou mandar o link pra vocês aí, tropa Aqui, ó Tomemos, Max Tô, tô, tô suco hoje, tropa Fala de CT O cara mandou um emote ainda, filho Não dá A porra do cara matou a nós E mandou um emote ainda Mandou um emote, pivete Dá cruz, né, pai? Não é da cu, tropa É da cruz Não, tropa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Dá cruz, né, pai? Onde eu sei se vi Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tropa, 12 casal de like Vambora Lá no assentamento, né Ó o dropzinho na buia, tropa Ó o dropzinho Soltei, hein Soltei, tropa salve daniel valeu pela fogueira rapaziada tamo junto comentativo da cueva andar por sábado e sabe é tudo que dá a égua e sabe que eu vou cair antes né mas mesmo você podendo você soltou estava não mexendo aqui no YouTube mentira tropinha ele não sabe pular só que ele não admite caralho dois esquadrê dois esquadrê dois esquadrê dois esquadrê eu tô muito ruim meu Deus tô muito ruim eita o cara aqui na negativa vem o wiki ai irmão embaixo 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 correndo morri morri tomei tomei dai tomei dai wiki 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 ai irmão vai finalizar mano ele vai finalizar oh tomou costa tomou costa faz gel em mim gel em mim amassa ele amassa ele irmão ele não vai roxar não né freio ele vai querer salvar ele tá ligado roxando pela negativa irmão tá aqui no muro tá no muro ele pera ai vou amassar ele então vem costa cara que deu a costa da onde? lá da puta para o lado do lado em cima do negócio ele tá eu acho em cima do negócio lá 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 ah tá ligado que ele entrou no robo tamo acho que dói tamo não, uma que dói a que dói né joga com base qualquer dia joga o trobo mas tem um upador aqui cê sabe? não irmão por aqui cê sabe tropa onde tem o upador? tem já o pivete tenho oxe eu dropei minha arma onde tem o upador tropa já dropei dropzinho calma aí agora espera um pouquinho tropinho espera um pouquinho que eu já vou soltar mais tropzinho vem uma barra e te fala pivete quero upador irmão deve ser por aqui já você achar minha avisa do colete quatro minutos peraí me não join não join dropei aqui vai lá mano bora vambora vamo junto 3kzão no youtube rapaziada só foi pagando lgd spots é nóis 3kzão de like aí mano bora pegar 14k de like rapaziada deixa o like aí mano é isso tropa deixa aquele likezão mano se sua mãe nasceu pelado tropa se você nasceu pelado também se sua família nasceu pelado cê sabe que todo mundo nasceu pelado deixa o like deixa o like tropa não é que doente mesmo cê sabe mano que cê nasceu pelado tropa drop drop vou pegar vou soltar no final da partida rapaziada se a gente dar um boiazão vou soltar dropzim pivete aonde você caiu ontem como assim onde eu caí ontem ah tropa depois eu vou tentar achar em outro lugar agora que aqui eu não sei não onde tem ai 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 já perdi o colete o cara só serviu pra tirar meu colete tropa tem mini frente aqui meu squad descendo adiante tem um cara dentro da casa ai roxando em tudo roxando duvido do noto da direita dentro de você ai dentro de mim é foda né deitei dois e chegou mais squad roxa em mim morre não morre não pivete morre não pivete pivete matou um só rapaziada eu vi que eu passei por cima do pador que eu não quis pegar tropa eu não gosto de ficar pegando pador ranqueada é pra você falar pra mim porque eu tinha o pador eu queria o pador não pensa no time tropa pensa no time boa otário você comunicou? falei não falo nada falei vou falar porque eu não sou pra mim quanto você já deitou? 4 todo mundo que brechar pra trocar tiro comigo aqui vai morrer né tá de W? oxe o lado travou gelou tá dando essas travadas as vezes uhum aqui sempre tem gente sempre tem também não sei da onde cê sabe? uhum vintei dois ai to meio quarto eu morri tá negativo aqui vintei dois foi de onde? eita eita aham ah esse aqui também? uhum falou direto tá é tropa 3 casam na live e é isso salve rapaziada que tá brotando na live aí pelo youtube aí mano Tamo junto Lembrando, rapaziada Que aconselho vocês a vir pra Booyah O link tá na descrição do canal aí Vem pra Booyah E bora trocar ideia aqui no chat É isso, meu pivete Salve aí, Lucas Tamo junto, irmão Salve Kaique Santos Tamo junto, pivete Como que você tá, irmão? Beleza? Eu não tenho camisa do segundo passe não, ô Germana Eu nem jogava Nem jogava nessa época Uma hora e meia de live Que isso, Pedro? Fala assim não, irmão Fala assim não O Black deve tá dormindo, Davi Salve pra Guil da Classe Suicide Tamo junto, rapaziada Que tá no YouTube aí, mano Vem pra Booyah E já deixa o like aí no YouTube também, rapaziada 14k de like A meta é 20k de like hoje, rapaziada É isso É a meta, é a meta Fala, vilão Valeu, internado Valeu, Antony Fala, La Mafia Tamo junto Fala, Kaique Suave Matou quantos, Lucas? 6 Matou 7, né? Salve pra Guil da TNT Ai, vem fudendo Que o cara tá ali em cima Salve, Emerson Em cima de tudo? Ele está dentro da Antena ou antenona? Antena da antena Antena grande? É Você tem um negócio de subir ali? Não Nem fudendo Não é nerd não, menino, né? Sei lá Porque eu não vou ficar aí procurando Fala, Ney Tudo bem, bebê? Jardão, Benoit Nem fudendo que ele cai Nem fudendo que ele tava ali, tropa Nem fudendo X-training? Como que eu vou jogar X-training agora se não tem time? Tem time? Nem eu Eu jogo Eu, tu e quem? Não, acho que vem a gente que a gente joga Mas que X-training, velho? Eu vou falar assim, dá cruz, vou completar um treino pra vocês hoje, vou jogar Eu nunca jogo Bora hoje, então Depois ele fala que quer jogar comigo, tá vendo? Ah, quer que eu sofra hate, né? Aí, um squad comigo aqui É isso, é isso Sem problema eu vou ficar puto, né? Já tentou dois Tem um burro Metei outro burro Ah, mas só assim Se brechar vai tomar calma, né? Só salvar, amiguinho Ó a boca Só assim também de AW Só de AW também Metei outro Bom, tem que salvar a Patos que ele vai morrer Não morreu, né? Não caiu, né, tropa Não morreu Foi bom demais, cara A coisa, a chance dos caras me matarem nesse jogo É até eu pegar duas AW Depois que eu pego duas AW Ninguém te mata Ninguém mata Vamos X1 de duas AW, então, eu e você Se você perder, você vai fazer o quê? Não, eu vou falar Você é muito bom Não Não, isso aí eu já sei, né? Caraca, tropa Desumilde Tá, acho que ele não tá na tua frente Ah, mas ele tá atacado Atraso também, bobão Tá na árvore lá que eu vou te dar corpo Tô com 12 Geo Fica aí tu vai morrer Tô te dando coba, fica atrás do Geo Alguém roxar em tudo Manda um salve pra guilda ONG Sports Fica na casa Mas cara, vou te dar atrás do barril Pegarão Tô com Mano, tem muito Geo aqui, deixei 3 Geo pra isso aí Tô com 12 Geo Tô com 12 Geo, você quer mais? Tem no drop Tem no loot ali Beleza Rapaziada, a gente tá ambulatando na live aí mano Tamo junto Matou quanto? Nox Ai, chegou de boia a troca Será que vai ter dropzinho? Se der boia Tá ligado né Se der boia tem dropzinho irmão Então tem dropzinho se tiver boia tropa Vem pra boia geral aí tropa A Penaco vai tá floodando o link nos comentários aí da live tropa Daquele jeitão Eita rapaziada 4kzão na live aí tropa Tamo junto Eita, eita pivete Nossa, é nóis Pô, tá avistando um burro É isso meu pivete Você vai morrer irmão Você vai morrer irmão É do que troca Você vai morrer irmão Talmas que dói Tô mandando um megaton na testa Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Atenemas Meu amigo Cadê você? Dale a cara Galwa issoồ behalf Caraca, tirando de dois Lá da puta que parau É isso, é o raio, é o raio. Não. Ele mapapou aqui. Vapou, tropa. Vap... Salve, Zuzu. Quarto F... Tamo junto, lindão. Cadê mamão? A moto lá embaixo, rapaziada. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Bora jogar x1 de 12? Eu não sei jogar x1 normal Bora jogar x1 de controle total? Quem troca é true, Andrew Mano é x1, pivete De controle total, a galera gosta Não, vou fazer chuva de drop aí pra tropa da live Eu também vou, também vou, tropinho Chuva de dropzinho aí pra vocês Chuva de dropzinho pra vocês aí, tropa Quanto dropzinho você tem já? 50 Sério? Dá pra pedir mais, será, depois? Dá, dá Por isso que eu mando muito Ah, então vou mandar mais pra vocês, tropinha Vou mandar mais, logo uns 6 Logo mais 5 aqui, tropa Mandei logo mais 5 dropzinho pra vocês aí, tropa Tá ligado Daqui a pouco tem mais dropzinho, hein Oi? É isso Porque vai ter mais, né? Quase 22 capas e ela, de seguido Porque eu tenho 250 mil no YouTube aí, tropa Tem que pegar 250 mil no YouTube Consegui, não Ah, não, consegui não É, Deus, não Você não sabe pular não, velho Tá ligado, né? Por que, por que? Porque o pai pula insanamente, insano Ó, ó, a demora dele pra pular, tropa Eu quero cair lá atrás Se você pular só a gente pulei, cai lá atrás Eu vou cair lá atrás também, ó Cai sim, olha aqui Não cai, mano Vai cair lá atrás pra esquerda Eu quero cair lá atrás do meio Salve, daqui Fala, Arthur Fala, Bruno Lima É uma das piores armas do jogo Desparada Abadonei mesmo? Tamo junto, irmão Sabe aí, Gustavo Tem cara um junto aqui Bivert Eu tô perto de você, Bivert Meu dedo tá pegando Ah, mano Tá pegando Não sei que tinha gel Peraí, tropa Vou arrumar meu D aqui O que o dedo tá pegando? Não sei, paro Oxi Não morre não, tio Foi Eu pensava que só era quem é influencer me perdoa pela escrita Meu vocabulário é muito pobre KKKKKKK Então eu vou ser influencer também Quando eu pegar 250k no YouTube Vamos ver se eu tocar sem estrada Ele tem um aí, tomei 30 mil tiros no peito Vou morrer, vou morrer, vou morrer Tá morrendo Tô pitivo O cara é pra esquina Tá morto Toma costa, toma costa Sai, 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 sai Vem, 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 vem Calma, calma, calma Aí, escolha, escolha Finaliza a escrita Senão ele vai papar todo mundo aqui Vou só correr pra trás Vai pra trás Oh, yeah Eu não corro nunca Tem bala de MP? Tem Tem? Vou droppar 50% só, droppei Esquerda aqui Acho que dá Cuidado, né? E agora não vai rotear em todo mundo Tem? É isso, pivete Fala tu, tropa Nós vai rotear em todo mundo, pivete Vai ou não vai, pivete? Vai ou não vai? Deixa o like Deixa o like Deixa o like Quanto gel? Três de tudo Tem nenhum Não droppei Só teu fã é do Black 44 da Cruz, né pai? Tamo junto sim É nóis, irmão Valeu pelo carinha aí, tropa É nóis Se tiver buia Deixa o like, tropa Deixa o like Quero ver o likezão, tropinha Oxi Não sei, não sei Lá de baixo Lá de baixo Gel, 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 gel Deitei ele já, pô Dropa outro gel, dropa outro gel Isso aqui virou clipada Por isso eu deixei de me finalizar Pro retinho da pivete Ele tomou as que dói, pivete Tá me finalizando, filho Hã? Isso demora mais meio segundo pra me finalizar Pra matar ele Ou tacar gel Ele não finaliza Mas não dava pra tacar gel na descida Dá pra atrapalhar ele Pede bruisque me avaliar Jogando de AWM Sou mobile Eu queria focar nos camp Mas não sei se tenho chance Queria que ele me avaliasse Jogando de AWM Tem um moleque que quer que você avalie ele Jogando de AWM Não tá ligado O que que você vai fazer? Vai avaliar? Pode avaliar, né? Tá ligado Você vai avaliar? Avalio, pô Bora Ai, pivete Fica feliz aí Eu quero trocar um tiro Que eu não morro atrás dos bagulhos Nem de costa, né, mano Pega de frente Você tomou capa do moleque ali? Não, tomei uma moca Fui nem capa Foi moca Tomei uma moca Tamo junto Todo mundo que veio pelo simce aí, tropa Daquele jeitão é nóis, tropa Ó a tirolesa Tamo junto simce Safada É nóis, tropa Valeu a todo mundo que veio pelo simce aí Valeu simce Tem uma invasão, é nóis Tem um cara lá em cima lá, mano E tem um aqui também comigo Simce falidão, simce falidão Valeu simce Não sei, viado Acho que o cara correu daqui Correndo Tem um carro aqui Valeu rapaziada que tá vindo pelo simce aí também, rapaziada Tamo junto, tropa Tamo junto, valeu simce Fala simce Falidão Feioso Miojo Cabelo de miojo Fala tu, tropa Esse é brabo Hobbit Hobbitzinho da massa Não dá, siccisada Não dá, irmão Esse é engraçado Demais Ó o cara ali Tá ligado Que é ser engraçado É lá como é que é o caso Valeu pelo superchat aí, irmão Valeu rapaziada que tá vindo pelo simce Falidão Tamo junto, irmão Demorou Siga o sim Fala o que veio pelo simce aí Falidaço, tropinha Quem concorda aí Digita 312 milhões É nóis, tropa É nóis Cadê o cara que tava aqui, mano? Tinha um cara aqui no meu drone, viado É isso, minha tropa É isso, minha tropa É isso, minha tropa Bora deixa o like aí, rapaziada Bora, bora, bora Deixa o like na live aí, tropa É nóis É nóis, é nóis Quantas kills vocês quer que eu faça, tropa? Fala a vocês Quantas kills vocês quer que eu faça, tropa? 13 kills? Falta, ó Falta, ó Caraca, falta 7 kills,inho Pois é que não vai deixar eu fazer 13 kills não, tropa Pois é que vai roubar meus kills Tá com esse? Tá maluco, Lua? Tá doido? Não vem com essas brincadeiras aqui não, viu? Não vem com essas brincadeiras Tá com esse é foda É foda, é foda Não dá não? Não dá nada? Você dá? Depende do dia, né, mano Às vezes É? Vamos pivetar aqui E é bom, pai? Bom, mano, joga melhor Hã? Oh, yeah Só vim dizer que o Sim se disse que tinha um falido Sim, seu safado, tropa, sim, seu safado Falidão Matou o Iskis? Quem é o melhor emulador do cenário na sua opinião? Melhor emulador do cenário na minha opinião? Deixa eu pensar Peraí Pra mim, é... Manda onde, droga? Peraí, droga, deixa eu não morrer aqui Como faço pra isso acontecer? Me inspiro nele O que, droga? Pra isso acontecer o que? P2 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 Melhor emulador... Mano, eu não posso falar só um, né? Eu gosto do jogo do Dantz, do Sims, do Eagle, do Whisky de AW Esse moleque é bravo, pivete Tão rushando, tão rushando igual maluco, filho A rushagem vão tomar esquilo, velho Eles já voltaram de res, só vieram salvar só os pivetes Pra onde é isso? É a fé que tem capela Ah, não! Meu Deus, mano Morre, morrida Ai, tropinha Olha todo mundo que vem aí pelo Sims aí, tropa Tamo junto, é nóis, meus lindos Tamo junto, Sims Olha pela invasão, lindão Valeu, irmão Aí! Tá pronto Ó, mano Metido, tá vivendo Por que, irmão? Por que cê morreu? Ó, idiota de... De... Esse VD, mano Deu no pote O bravo das contas, arroba O bravo das contas, arroba O bravo das contas, arroba Esse VD tá muito roubado, né, mano? Não dá, não? Vai! É nóis, tropa Quem tá chegando pelo Sims aí, tropa Já se inscreve no canal aí E vem pra buia, rapaziada Brota na buia, tropa Não sei se vai cair PEC, tropa Duvido que ele vai cair PEC, tropa Nunca Nunca Sabe que PEC não dá Sabe que PEC não dá Ah, tá Ah, tá Como que faz pra ele te avaliar? Manda mensagem lá no... Como que faz pra você avaliar ele, o Whisky? Essa mensagem lá no Insta lá aqui Tá ligado que não dá vazio É isso Mensagem no Insta, tropa Duvido se isso cair PEC, tropa Duvido, duvido O que que você acha do Sims falando que vai cair PEC, o Whisky? Você acha que é verdade? Acho que sei não, hein Acho que ele não vai não Eu acho que também não vai não, viu? Será? Você acha que ele vai? Eu não tô sentindo o fim mesmo, né? Qual vai ser o top 5 mobile? Top 5 mobile? É nóis, Luiz, cara Valeu, rapaziada Que tá indo tudo bem, mano 18 casão de like já, rapaziada É isso, mano Acho... Eita, calma que faz equipe, velho No cruzeira, apeludo, né, tropinho? Também eu acho brabo Cadê o squad, velho? Tem um Não... Cadê o resto? Eu não sei, mano Da cruz, me ar, por favor Sou o MTFANI 325.318.402 É, é, é Depois de outro mãozinho Antes, eu não sei depois Eu tô subindo já Cara lá em cima Mas já dá Tem um burro lá em cima Mas duas, já dá Mano, salve pro Ricovendas Salve pro AK Como que é? Ah, e Ricovendas Salve pro Ricovendas Tá ligado que não vai roxar Que nós é insano Manda salve pra AD4 KPF VR Salve pra AD4 K Tamo junto Vete, vamo focar na partida Tamo indo Insanamente insano Isso que vai morrer, não vai Deitei dois, casa branca Deitei dois, casa branca Deitei dois aqui É outro squad Não morre Não morre Não morre Faz a intro do canal Deixa o like pro Epa do SX TRU Deixa o like aí pro Raipado SX Mano, vai metendo o pé pra casa amarela Tem um squad na casa branca Mas vai pra casa amarela Tem um deitado lá atrás Vou soltar a drop aí já Aham Levantaram ele Entrou Entrou Uhum Vem aqui Deve ter comigo Ele vai pra frente velho Vai, você vai entrar Vai sim Vai, vai Tem precisado de cura? Não Vou matar os outros agora Lá em cima da casa branca Vem cá, vem aqui Vem aqui, tu vai dar cara no aberto Eu vou deitar ele Ele não vai roxar lá Vem cá Vem aqui atrás Vem lá Pode dar cara Manda salve pra guilda infection aí Salve pra guilda infection É nóis Desceu, desceu um Eita Tem cara na igrejinha Manda salve pro 30 Tem cara na igrejinha Tudo em cima Quem é nesse quarto aqui Quem é nesse quarto tem Tem esse quarto aqui Não vem aqui Lindo, lindo Calma, calma, calma Não Tem um Tem outro É troca, nóis ruxa Nóis ruxa Nóis ruxa Que nóis é insano Insano pivete Quero bala de AW pivete Tem quantos kits Tenho quatro Vou usar dois Eu vou te dar um Cinco casal na live, rapaziada Tamo junto Geral aí Se inscreve no canal aí, rapaziada É nóis Bora, vem Tropei dois Aí Quero bala de AW, mano Preciso de bala de AW Tem mais gente aqui Escutando Eu tenho oito bala de barra E te dois de AW só 10 kills já, rapaziada Limpão em Brasília Tá ligado, né Limpão você limpou, né Tá ligado Dezoito casal de like, rapaziada Se você tá gostando da partida, tropa Deixa o likezão aí, mano Tem um nove Você quer? Eu quero, eu quero quatro Manda salve pro Rafinto Leite Aqui no Rego Rapaziada Se você tá gostando da partida, mano Deixa o like aí no YouTube aí E se inscreve no canal Dá pra mandar Não dá, irmão Não dá Bora amassar todo mundo agora Que eu tô inspirado Vem Vem que eu vou matar Todo mundo agora Nessa desgraça Vou jogar sozinho Vou lá pra cima também Se eu morrer O Whisky vai carregar Né, tropinha Tamo junto Vi nego lá em cima Quero nem saber O Whisky fica aí pra trás Fica dando cover Fica aí Não, vem comigo Calma, irmão Vou subir na casa pra te dar cor Não sei aonde tá esse privete Não sei não Precisa de bala de AW, mano Tem uma bala de AW E 7 bytes só Rapaziada Vem pra buia Quem tá aí no YouTube, hein, mano Link tá na descrição Da live aí, rapaziada Tem nego em cima da casa branca, pai Tá Precisa de bala, mano Tem uma bala Não dá pra fazer muita coisa não Ele tá em cima mesmo? Tá Só vi um Salve seu mito Vou subir lá pra cima, tropa O que vocês acham? Vamos junto, rapaziada Salve, salve Quem tá botando a live aí Agora aí, mano É isso, minha tropa É isso, é isso, minha tropinha Deixa o likezão na live aí, tropa Deixa o likezão na live Tropinha Likezão Passa a sense Não dá Não dá Pra passar a sense Sense é sagrada, né, tropinha Tamo junto Você passa a sense Eu passo Só apagar meu custo Tá ligado Tem lá? Tem É a sense que eu te ajudei a colocar? Ou a outra? É, me ajudou E a sense que eu uso na W Tá ligado? Aham É roubada a minha sense da W Tá ligado, ela gruda no coco Você não colocou, né É que eu te ajudei a colocar, né Coloquei na Fiat Mano, o da cruz Tá achando a bala de W aí, mano Se você achar a bala de W Você vai ganhar uma FINE Uma FINE? Uma FINE Dentadura Dentadura Tem aí? Tá ligado Mano, você esconde, né, viado Tem nego que não é Claro Rapaziada, eu vou no mercado Compre dentadura O da cruz já vem Enfim, né, irmão? Não dá, mano Não dá Ele come minha FINE toda Fala, Ferex Tudo bem? Tropa, se sair buiá aqui, mano Nós vai soltar a DROP aqui na bui, mano Que isso, Lorde PHZ Tamo junto, rapaziada Deitei outro aqui Vai cair em bala de W Não dirigiu Bala FINE é sagrada, né Não, tropa Quem gosta de bala FINE Digita 1 Tem mais aí, daqui? Fala pra ele Que já mandei um ADM Pra ele Tomara que ele realmente Veja e me avalie Me ajudaria muito Valeu, da cruz Amo muito, tio Da cruz, muita gente chegando aqui, da cruz Muita gente aqui comigo também Aqui já chegou tropeçando já Olha o cara no carro, viado Dei 130 nele no carro Quebrou o carro Não Preciso de bala da cruz De AW Não tem, tô com zero em tudo Pera aí, irmão Matou os caras lá em cima? Mano, eu matei Deitei um lá Não sei se foi salvar, irmão Só vou, só vou Irmão, quando eu quero bala de AW Não vem uma Não vou pegar o 3 arma Vou jogar com 2 balas Vou matar 2 e vou achar a bala Pararam, me deu o copo aqui já Tá nessa casa de madeira aí? Aqui, trope Ou tá da blanquinha? Não, não é possível Que eu morri Vem o whisky Vai me finalizar Filha da puz Tropa, deixa o likezão insano aí, tropa Deixa aquele likezão insano aí, tropinha Amassa, wik Tem um cara aqui em cima Preciso no banheiro, mano Preciso no banheiro Ai, eu vou te ensinar Vou te ensinar a roxar de barra Quero ver, quero ver Quero ver Quero ver Quero ver, quero ver Quero ver Lá na casa de madeira tem um também Não sei se ele tá te mirando Faz já na janela do tio Toma as que dói, meu filho Olha esses caras jogando, tropa Olha isso, olha isso Brota na Colômbia quando tu quiser Vai, tropa Deixa o likezão na live, tropa Tamo junto, rapaziada Que tá brotando na live aí, mano É isso, é isso, tropa Deixa o likezão aí, tropa Deixa o likezão na live, tropa Daquele jeito Bora, pai, bora Que bora Só um assentado, um assentado Pente rala Salve, BrabimTV Tamo junto, irmão Tropa, não teve buia Não tem dropzinho Tá ligado Vou mandar um dropzinho aqui pra vocês, tropa Pode deixar comigo que eu vou mandar dropzinho Vem pra buia geral aí que tá no YouTube, tropa Aqui, ó Vou mandar um dropzinho pra vocês Vou mandar o link pra vocês aí, tropa Tô mandando o link da buia pra vocês aí, ó Ó, buia, 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 buia Link da buia aí pra vocês, tropa, ó Vem pra buia que eu vou tá deixando dropzinho pra vocês aqui Vou soltar cinco dropzinho, tropa No três, hein Um, dois, três Dropzinho pra geral, tropa Pra geral, não tá, irmão Fez a boa, rapaziada Um casão e duzentos aqui na buia Seis casão lá no YouTube E, é, id O cara era hack, tropa? Ah, peguei a visão Deu nem tempo de fazer nada, tropa Só entrei no hack Era hack? É, acho que era Não deu tempo de fazer nada Fala, malvada Salve Tamo junto, malvada Tá Vinte casão de like, rapaziada Será que a gente consegue pegar trinta? Vamo pegar trinta, então Duvido, nós pegar Vinte casão de like aqui, tropa Deixa o like aí no YouTube, tropa Deixa o like na live aí, tropa Quem tá aí na live Fala, André Valeu, Pedro Deixa o like aí Tamo lá sentado, mal sentado Pente rala Ficou nóis aí, mano Três de quatro com a gente Três? Sim Vou deixar eles cair em casa branca Vou cair em casa verde, mano Vou cair aqui embaixo, mano Tem arma ali Um cara pra voar Um cara pra voar Meu Deus Meu Deus Vem cá pra voar Eu vou atrás Eu vou atrás O cara aqui, acho Vem aqui também Vou deixar ele aqui, privet Ai 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 Vem cá pra voar Assim rápido Assim rápido, cara O que aconteceu, irmão? Me matou de AK Que ele me deu capa, velho Mentira Que isso? Entramos no rock Entramos no rock Jogamos igual o bot agora, rapaziada Não, não, não Joguei igual o bot agora É isso aí, Samuel Muito ruim mesmo Horrível Horrível Ruim Fraco Sem talento É isso Por que que tem o Lucas Pereira? Muito ruim Não dá, irmão Não Dá Não Dá Troca, vocês querem isso aqui? É O pessoal tem Alicado Alicado Zero K Zero K Não é que é muito falido É isso Não dá, irmão Não dá Não dá Não dá Mano, tem que editar a sense de mira branca Mas a sense de mira branca tá horrível E a sense tá mais ou menos também, pai Eu não mexo nela Tipo, desde que o jogo atualizou Eu tive que restalar o emulador, né? Só que eu não restalei Aí ele tá com o gráfico meio zoado ainda também E a sense tá estranho demais Valeu, Francisco Feliz dia do Spy, baby Salve pra... Não sei fazer Thumb não, pivete Só tap pra você fazer Thumb ou pivete? É Faz uma Thumb, cara Eu não faço nem a minha Aí é pifo Aí é foda, Troll Uh Soltar a dropzinha aqui na buia depois dessa partida Vou soltar também, hein, tropa Vem pra buia, tropinha Vem pra buia Já deixa o like aí, mano Quem tá no YouTube aí, velho Já deixa o like aí Já se inscreve, doidão É isso, minha tropa Será que nós tá empurrando a buia, velho? Fala o Quiddys Fala o Yasmin Ah, eu acho que não Porque tá contando 400 e poucas pessoas lá do YouTube Tem 6k Caralho, que bug 6kzão na live, pai? Lembra, pai? Na casa aqui tem Só as costas Outra aqui Tinha 12 do Crank ali Jogar de P90 é mesmo, né, tropinha Fala Arthur Aí sim, Carlos Acho que sim, mano Vamos subir Deixa o like, tropa Deixa o like na live Bora bater 20% de likes Essa MP5 tá tributada? Tá não Mano, meu chat tá se falando Que porra é essa, cara? Alguém deve ter falado Por que tá bloqueada a palavra cu Aí todo mundo começou É sério, cara? Aham, pra testar, tá ligado? Tem um capim aqui Tem um Tem outro, tem outro Amassa, 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 moleque Tá me finalizando igual um lixo Não salvou, não salvou Acho que salvou assim Vem, 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 salva Tá vindo Me dá cover aqui Me dá cover Tá aqui Tá vindo Tem mais na negativa Aham Eu tô sem gel Tem um control Tem cara não Tá casa branca Já vou me empolar já Peraí, peraí Olha lá Passou a casa amarela correndo Tô gelando aqui e tô indo Meu chat do YouTube é muito engraçado Pivete Não dá, irmão Eu tô afundando o quanto é agora, velho Cadê essa casa amarela? Tá aí? Tá Não, Harry Potter Dois Harry Potter Dois? Dois em baixo e em cima Pulou Dois em baixo Dois em baixo do Harry Potter Tem aqui embaixo da casa Tô ligado que pulou pra fora Mais? Quantos likes eu tenho na conta do Free Fire? Não sei, tropa Tropa, pode flodar, tropa Aí no chat aí Mas, mano Esse cara tá flotando aqui também Deixa o like, caralho Deixa o like, tropa Floda a vontade aí, cu Mas, deixa o like, tropa É, porra Pode flodar, pivete Aqui nós é insano Mano, é flotar Floda, floda, floda Mas, deixa o like, tropinho Deixa o like Deixa o like, tropa Vamos pegar 30kzão, mano Duvido eu achar algum squad aqui em cima E não? Salve pra igreja da Team Fox Aí é foda que o cara tá falando aqui no meu chat Mano, papo reto mesmo Não vou nem falar nada Mas tu vai falar que eu não sei Mas tu vai falar nada Foi? Você falou que deu tiro? Foi nada Não tem certeza? Aham Tem cara na frente, então Aonde? Peraí, acho que eu dei tiro Tá lá em Fuse lá, mano Tá lá em Fuse, pô Pode chegar lá, não tem ninguém Porra, não é gostoso, pô É nóis, Euclide Rapaziada, vocês que estão no YouTube aí, mano Vem pra Bui O link tá na descrição da live aí E deixa o like aí, rapaziada Vamos pegar 30k de like, bebê Deixa o like Deixa o like, tropa Bora bater 20k de like Like não é muita Pode deixar a vontade É nóis, Tomás Falei que era por aqui Oxi Ah, mano, fui olhar o chat Fui de bocão pra cima do cara Tá aqui, mano, onde eu morri Eu fui olhar o chat, mano Vem aí Vem, você É, na tua reta aí Olha lá, olha lá O cara amassou a gente, velho Soltar um dropzão aqui na buia, rapaziada Vou soltar também, tropa Já que nós foi amassado Vamos amassar de dropzinho pra vocês aí, tropa Soltei um dropzinho Soltei logo o 3 pra vocês, pipetes Tá louco, mano Eu fui olhar o chat, velho Fui de bocão pra cima do cara Você é louco Eca Vem, tava na tela do jogo, tropa BDL, amassa a S É isso, Igor É isso Amassa, amassa Amassa Nós trocou 9 vezes e ganhamos 7 Vai, Dago Bora Hehehe Hehehe É a cruz com essa barba, somente O que é isso? Ó o whisky Oxi Ó o whisky Oi Cadê o whisky, droga? Cadê o whisky, meus pivete? Oxi A live dele caiu Eita, não peguei colete 2 Oxi, caiu a live do whisky A live dele caiu, né, tropa? Papara, 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 pum pum Ai, meu Deus Será que eu sou a Zara? O que aconteceu? Pensei de ligar Você desligou o PC? Não, desligou só ali Duvido Duvido Ambro de novo ou não ambro? Ah Isso aqui vê, pai Eu vou fazer a hora, mano É ou não é, minha tropa? 7, 7, 7, 7, 7 Ah, minha tropinha Não dá, deixa o like aí, tropa Live do sky Live do sky eu tô ligado Moral, mano, tô vendo Deixa eu ficar na live, não Qual foi, irmão? Qual foi, irmão? Mas você voltou aqui pra mim, velho Mano, no jogo Vai pra eliminar Tá me telando? Hã? Ritado, pivete Fala desgraça Fala com a boca Tá irritado? Porra aqui, mano É, mano Pô, quando não é internet Trollando, é o PC, mano Relaxa, irmão Tudo no tempo de Deus Tudo no tempo de Deus, meu pivete Não, não é, tropinha Tudo no tempo de Deus Tropa, aqui nós é 9-9, tropa 9-9 Tropa do 9-9, tropa Não dá, irmão Não dá Tropa do 9-9, meu chat aqui é insano, pivete Fala da 9-9 aí, tropa Fala da 9-9 aí, tropa Todo mundo Fala da 9-9 Não dá Insano, pivete Tropa da sense, fi 9-9, fi E o Brex É, 99, tropa Tropa do 99, fi Ainda Obrigado 369, perfeito Fala vocês É, solo contra squads Isso aqui é, né Ou isque Fala É, squads aqui Vai abrir live, irmão Com medo de abrir Fica burrando Hã? Com medo de abrir Burgan, tá nego Abra mais não, então, viado Fica até que amanhã cê abre Abre só na boia, pô Fazer hora lá Eu vou abrir só na boia, né É isso, pivete Caraca, não acredito Não acredito que tem gente Na guarita, viado Tem plena ranqueada No diamante 2, tropinha Tropa, onde que cês Acha que tem gente, mano? Que eu quero achar gente Pra atirar Trocar tiro Quero trocar tiro Quero trocar tiro Vou puxar na guarita Eu sei que tem cara na guarita, tropa Vou puxar na guarita sozinho Fak? Vou lá pra faca, então Tá tendo trocação ali, ó Acabei de ver uma granada Explodindo lá no fundo Mano, certeza que era uma granada Certeza, mano Não é possível, tropa Não é possível Certeza que é uma granada, tropinha Rapaziada, todo mundo que tá Não é nada Né? Rapaziada, todo mundo que tá no YouTube aí, mano Vem pra boia, tropa A Bianca vai tá flutando aí O link da boia pra vocês Vai ter como disputar aqui Dropzinho Então vem pra boia Você pode concorrer a dropzinho aqui E daqui a um tempo Vai ter muita novidade aqui Codiguinho É, gift card Então, mano Vem pra boia Me segue aqui na boia Que você já vai tá concorrendo tudo isso Abre, mano Abre, mano Abre, mano Dois horas só no YouTube, mano Tá até que eu tô com Três horinhas de live Três horinhas de live, né, tropinha Bora fechar Se tiver gravação, fecha as três Se não tiver Eu fico fazendo live Demorou, tropa? Quem vai manter aí na live? Quem vai manter aí na live? Só na boia agora Abre mesmo Abre mesmo Quem vai ficar na live aí Já digita eu Eu, 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 eu Hoje tem NFA? Acho que tem Mas eu não jogo hoje não O tropa não joga É isso, é isso Oh, yeah Qual é a mina que joga mais no mobile emulador? Sem sergador KKKKKKK Mano Tem a Duda da Pen Que joga muito Ela é muito Ela joga muito emulador E acho que Fala, Pedro Metei a Amanda Amanda joga muito No mobile eu não conheço muito bem não, tropa Tropa, faz duas horas que eu tô andando no mapa Eu não achei ninguém, mano Whisky Papo reto, viado Fala aí não Aonde tem gente aqui pra mim, viado Tem nego aqui, tropinha Ali Na internet que eu não, tropa Foi o PC mesmo Eu não tô quarto aqui, tropa Eu não tô quarto aqui, tropa Não 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 Tá Insano Que impede Debole Morri, né? Tropa Morri, né? Tropa Não Né? Né? Ai, ai Eu morri, tropa Eu morri Caraca, mano Caraca, tropa Eu só morro, mano Ave Maria Ah, Dudu tá na Los Grandes, né? Uhum Então, é, eu acho que ela joga bem Oi Hã? Vai jogar? Vai jogar, Pico? Puxa, aham Pensei que ela tá online aí no YouTube No YouTube? É Deve tá, viado, tá vendo? Tá não, tá não, tá não Me chama Tá não, tá não Você fez uma hora e... Caraca Eu já olho no YouTube Tô dando um minuto e trinta de live aqui pra mim no YouTube Tô bugado o canal, tá todo bugado Apaga essas porra aí do YouTube, mano Me chama, me chama, me chama Cadê tu, Pivete? Ui, kisk Bora Me chama, pai Peraí, tropa, já olho o chat já Abriu na boia só? Uhum Tá, coitão Rapaziada, vai ter dropzinho aqui na boia agora, hein, tropa Todo mundo que tá aí na boia Quem que é dropzinho? Quem que é dropzinho? Tá lá, é, Mareka Tudo bem? Tá pronto, hein Tá ligado, né, minha tropa? Tá ligado Tá ligado, minha tropa Quem que é, tropa? Quem que é? Fala, Mareka Olha o sim, ô Jailton Pelo celular, Pivete Salve, William Fala, Matheus Tamo junto, bebê E tem um, Pivete E tem dois, Pivete Fala, seu lugar, Gameplay Fala, Nathamberg Quem que é dropzinho, Zé? Vou soltar dropzinho pra vocês aqui, então, hein Vou soltar, hein, família Fazer live até que horas? Tem três horas, rapaz Tem mais uma horinha só É isso, tropa Já soltei pra vocês aí Mais tarde vai ter mais live aí pra vocês Fazer live até que horas? Fazer live até RP Vitória RP? Não No YouTube também ou só na boia? Só na boia Vamos, Kloxk? Bora Tá faltando na NFA? Breve, rapaziada, quem sabe Eita, eu quero jogar com isso Mas você não quer jogar comigo Tá vendo aí, tropa? É aquele que não chama É foda A gente só, eu só jogo onde me querem Rapaziada, deixa o like na live aí, tropa Beijo sim, Felipe Pra você dar uma olhada lá, meu bem E o YouTube vindo gravar aqui com a gente aqui Querendo gravar clipado O que? Olha pra cima aí que tu vai ver vindo aí Vai entrar no reg Ai, cagada, faz cagada Não consigo andar, o isqueci Cadê ele? Cagada, gente Vai entrar no rock, isqueci Vai entrar no reg Vai entrar no reg Vai entrar no rock Vai, vai, vai Rapaziada, quem que... Mano, quem é palmeirense aí no chat Digita eu, tropa Ou melhor, quem é palmeirense no chat aí E já manda coração verde, tropa Que não é, foi campeão ontem E é isso É o verdão que domina a tropa toda Se morrer eu vou ficar É putz, playboy Cadê ele? Na parte de fora? Não, é isso que é a tropa Falta aí, falta aí Cadê minha grossa Da minha grossa aí, pivete Tem cara aqui, meu pivete Da minha grossa, mano Tu quer, irmão? Uhum A bala já tá aqui É isso, tropa, é isso Dropei, dropei a bala, já dropei Bora, bora É isso, minha droga É palmeiras, parça Palmeira não tem mundial, tropa Não tem, não tem Foda-se Foda-se Palmeira não tem mundial Palmeira não tem mundial Não tem copinha, não tem mundial Não tem copinha, não tem mundial Ali, cara O da cruz vai amar meu Sai fora Sai fora, mano Aligado Fala, tropa É nóis É isso, é isso Quero ver todo mundo aí fludando aí, mano Que palmeira não tem mundial, tropa Vai, floda-se Não tem mundial, caraca, tropa Não tem, irmão Tem, 51 Não tem, não tem 51 Fomos convidados, fomos Mas foi 51 51 Tempo de multa O pai era 1, filho Que é? Que é? Que é? 51 Fomos convidados Não, mas explica essa história do mundial então Vai Fala aí, fala aí É, tropa Foi convidado Pela Ainda vou ser jogado Dar os grandes Me responde isto Aí vocês jogaram e ganharam o mundial É Aí vocês foram convidados É Mas a FIFA reconhece o mundial? Lógico Reconhece não Lógico que conhece Não, não, não Lógico que reconhece Quer que eu ache que você vê? Aí, cara Pera aí, cara Quer que eu ache? Pera aí, cara 51 é cachaço, tropa Vocês vão ser punidos, tropa Vocês não tá ligado Você vai tomar que dói É isso aí, tropa Palmeira não tem Não tem, irmão Não tem Tropa Os caras não tem Quer inventar, tropa Aí é foda O cara jogou uma pilada de esquina Valendo uma coca latão Merilu Vocês vai tomar que dói Aí, porra Filha da puta Aí, errado Não tem ninguém aqui E a Flamenguide tá aí Digitar um Tem outro Vai, irmão Irmão, tá Não, não, não Amassa ele, irmão Vamos finalizar Irmão, irmão Ele vai finalizar, irmão Irmão Ele me finalizou Ele me finalizou Ele me finalizou Esse filho do mar Caralho Caralho Tá que pariu Tá que pariu Tá que pariu Pariu, irmão Pariu, irmão Saudades, tropa Saudades, tropa Vai, da goi Se eu me finalizou Como jogador Como jogador NFA Não, tropa Não, não Ligo mais pra esse bagulho Tropa, acabei de criar A tropa Tá ligado Da Cruz Isso aqui A tropa A tropa Do da Cruz É o Dos Kipuni Né A tropa Do 99 Do 99 Quem quer participar Aí, tropa Digita aí No chat Quem quer Quem quer Quem quer Participar Da tropa Do 99 Já fala Digita aí Eu aí No chat Valmina Não temos De É Digita aí Eu aí No chat Todo mundo Todo mundo Que quer participar Demorou Acabou de criar Aqui a tropa 99 Todo mundo Tá editando Eu aí No chat Já é da Tropa 99 Quero que vocês Mude o nome Coloquem 99 Na frente É isso É isso É isso É isso 999 Ela vai punir Todo mundo Tropa Ela vai punir Nós é a tropa 99 Agora Ela vai punir Todo mundo Não dá Irmão Não dá Demorou 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 Quem que vai Quem mano Quem é da tropa 99 Agora Digita Já 99 Quem vai punir Todo mundo Já digita 99 Também É isso É isso 99 Demorou Demorou Já muda O nome Coloca 99 Na frente Do nome É isso Contra quem Que foi o Mundial Do Palmeiras Que? Contra quem Que vocês Ganharam o Mundial Do Palmeiras Não sei Eu sei que nós ganhou Eu acho que foi contra o Chelsea Mentira Foi contra o Chelsea Aí é foda Não foi contra o Chelsea O Chelsea perdeu O Chelsea perdeu O Chelsea perdeu O Corinthians Fala Eduardo Cadê 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 sua amiga Eu queria ter lá Eu queria ter lá Whisky Agora Queria ter lá Whisky Se tua meta É sentar De parabéns Já tomou Capa É Somou Dois Quinto Eu acho De 2014 Você Demorou Pronto Colocou 99 É isso Um monte De gente Colocando 99 No nome É isso Tropa Tropa Do 99 Vou colocar Outro No nome Na frente Do meu nome Então Vou colocar Outro No nome No nome Então Tropa Dracruz 999 Z Demorou Ave Maria É isso Quero ver vocês Na live Todo dia Vai punir Todo mundo É isso Quem for Da tropa Também Tá ligado Vai ganhar Os cotidinhos Vai ganhar Aquelas paradas Tropa 99 É isso Já era Acabou Vapo 99 Na veia Salve Morena Salve Menor RVS 999 É isso Irmão 99 Na veia Tropa Não dá Não dá Coisa boa É nóis Vapo Salve 99 Nicole É isso Tropa Vapo Todo mundo Que tá com 99 No chat Todo mundo Que tá com 99 No chat Floda Que eu vou Tirar um Pritizão Pra postar No insta Floda Mas tem que Tá todo mundo Com 99 Floda 999 Só dá 999 Vou colocar o celular Pra carregar Vai flodando 999 Todo mundo 999 Eu só quero ver No chat 999 Tropa Só quero ver No chat 999 Pode tirar Aquele Pritizão E postar No insta Tropa Postar No insta Caraca Rave Mariah Nariguda Peludo Fiquei o Z No nick Porque eu não sei Também Tropa Foi Né Tô esperando Os caras Trocar de nome Tá todo mundo Trocando de nome Tá todo mundo Trocando de nome Floda 999 É isso Vai flodando Vai flodando Tropa Dá cura Quase morreu Quase morreu Quase morreu Quase morreu Tô de botar Minim Irmão Pare Irmão Vai TRETA TRETA Já marcha TRETA Você é da S ou da Los Grandes Você é da Los Grandes Tropa Los Grandes Los Grandes Não dá Assim Assim mesmo O pivete 999, é isso, irmão. Caraca, o whisky. Caraca, o whisky. Todo mundo na boia flotando 999, tropa. É isso, tropa, é isso. É a tropa, é a tropa. Esquece, irmão. É isso, vou tirar uma precisão aqui, tropa. É isso, tropinha. Já tirei aquele precisão, vou mandar dropzinho pra vocês aí, tropa. Eu pensei que não dava tempo, irmão. Não dá, irmão, não dá. Esses caras são muito nerd, irmão. Porra. Corre, irmão. Corre, irmão. Cara da cota. É um trig. É uma besta enjaulada, cheia de... Ódio. É isso, bora, dá gol. Tá pronto, irmão. Dá gol, parça. É nóis, Cabral. Fala, Eduardo. Eduardo, cadê a minha mulher? 999, Palmeiras não tem mundial. Não dá, tropa. Palmeiras tem mundial. Tem, é isso, tem sim. Tomei as que dói. É isso, salve THZ99. É isso, irmão. Ficou da hora, meu nick da... Ficou da hora, Faleza, é isso. Tropa do 99, não dá. Não dá, irmão. Da Cruz, bora um X1. Ah, tá me chamando pro X1, tropa. Chamou pro X1, pivete? 999, tropa. 999, fi. Não dá. Todo mundo flotando, fi. Ele desafiou tudo, da Cruz. Todo mundo flotando 999, tropa. Chamou, me desafiou pro X1. Aí, é a... E eu ficava. Chamou pro X1, você acredita, fi? Não dá, irmão. Vai tomar as que dói, fi. Vai ser bonito. Fala, bebê. Fala, amigo. Ai, dá cu, né, pai? Bora. Pula! Pula! É nóis da cota. Rapaziada, para de flotar a cu aqui, hein, caralho. Flotar a cu na live do Whiskey, tropa. Irmão. Para, irmão. Vou cair sem dar essa 12zinha. Tá indo, né? Cai na 12 aqui, ó. 12 da... Deixa eu pegar o 40. Irmão, irmão, irmão. Deixei 12zinha pra você aqui, irmão. Pera não, irmão. Pode ficar. Eu jogo de 12, irmão. Não joga de 12? Você não era o melhor do mundo de 12? O melhor do mundo do quê, hein? A mira não grudar? Só se for, né? Porque a 12 comendo, a mira não gruda. Com os outros ela não passa do coco. Com os outros com o tour, né? Ó, não farpa o mini pica, não. Farpando o quê, viado? Tô falando que ele amassa de 12, cara. Eu tô com fome, velho. Será que tem pão no sap, velho? É só... É só... É só... Tem que morrer primeiro, vai lá embaixo e vê se tem pão no sap. Temporou. Viado, é só a 12 do tourzinho que amassa, tropa. Não dá. Não tem outra 12 que... Mano, não dá. A minha não dá, tropinha. Não gruda no peito. Não gruda em lugar nenhum. O mini pica é bom demais. Não dá, irmão. Não dá. O mini pica é muito bom. Palmeiras... Tropa, para de falar que Palmeiras não tem Mundial, homem. Irmão, Palmeiras não tem Mundial, pivete. Não tem. Oxi. Para de falar, homem. Fala, Marlon. Fala, Thiago. Salve, tropa, que tá brotando aí, mano. A live do YouTube caiu. Fiz duas horinhas, né? Tava com seis canalhas live. A live caiu. Azaia é bom. É isso, minha tropa. Nove, 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 tropinha. Nove, nove, nove. É a tropa agora. Respeita, fi. Eu ergo aqui, ó. Tem? Tem. Você pode dar essa casa aqui. Não, embaixo. Tem. A W aqui. A W tá no loot do meu toque. Liberou? Não. O que? Vamos junto, tropa. Libera aí. Obrigado, irmão. Agora eu vou apagar as famílias. O que? O que? Morre primeiro, né? É? Tá ligado, né? Fala, Alaninha. Alaninha, falta cinco dias, Fivete. Cinco dias pra quê, irmão? Pode empacar. Sua namorada? É? Sua namorada? Aham. Mano, tu sim bala de SMG, tem aí? Tropa, quem sabia que o Whisky namorava aí, tropa? Fala aí. Irmão. Dá bala de SMG. Aqui, tá aqui, ó. Dropei, dropei trinta. Tinha car no loot lá embaixo, meu? Tinha car? Uhum. Tu fala. Mano, o loot que eu matei do lado da casa é amarelo. Faz tempo que você tá namorando, o Whisky. Irmão. Oi. Há pouco tempo, bebê. Fala, Matias. Roda, roda. Não vou pra cá, não vou. De jeito nenhum. Aham. O da clima é a minha... Aham. É, tranquilo. Você vê lá, Thor. Tô gostando de ver esses 9x9 no nick aí, hein, tropa. Tô gostando de ver, tropa. É isso. Já é x1, Beloni. Não dá pra jogar x1, irmão. Opa. Opa. Trocação. 32. 32. Piscina. Põe um, né? Mano, o Spivet tá aqui, eu acho. Acho que tá aqui na minha frente. Tá de AW da coisa? Já não. Onde que tá o cara de AW? Tava aí. Aqui não. Ele tá por aí. Tem tiro vindo daí. Tá aqui então. Deu 150 de AW, essa desgraça. Tô com o cara de AW, né? Tô com o cara de AW, né? Tô com o cara de AW, né? Tô com o cara de AW. Tô com o cara de AW. Fala, Matias. Tamo junto, lindão. Esse cara tá meio estranho. Fala você. Coisa boa, tropa. Tô com o cara de AW. Tô com o cara de AW. Olha lá. Casa branca. Obrigado. Matou já? Aham. Aí é foda. Vamos lá de carro? Caraca, que carro maneiro, viu? Vai lá pra baixo de Brasília. Pra baixo. Nem tá fazendo barulho pra mim. Feijão é branco. Ou preto, tropa. Eu prefiro preto. Mas aqui... Existe feijão branco? Claro que existe. Aqui de São Paulo é branco. Oxe, o de São Paulo não é branco. É marrom. Não, feijão branco. Não, é marrom. Feijão branco, irmão. É marrom. Por fora é marrom. Irmão, feijão branco. Agora tu vai falar que é bolacha também. Tropa, é marrom ou branco o feijão? Fala aí. É branco. Feijão branco, irmão. Branco? Eu nunca vi feijão branco, tropa. Alguém já viu feijão branco? Tu já viu uma galinha mijar pra trás? Só sua mãe. Mais mija. Mais mija. Rapaz. Irmão, é biscoito. É branco, é marrom, todo mundo flotando marrom aqui, whisky. Não, feijão branco, irmão. Marrom, marrom, marrom. E aí, tem ninguém no mapa não? Tem ninguém, ninguém, ninguém? É biscoito ou bolacha, tropa? Biscoito. Pra mim é bolacha. Biscoito. É isso, é isso, é isso. Sobe o morro, sobe o morro. Onde, 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 onde? Oxi. Vou flanquear o morro. Achei. Ficou dois andar no pivete lá na pedra. Tem em cima do morro aqui, né? É peidão, hein, véi. Adei trocar tiro com o cara que joga GDW, mas não dá cara pra trocar. Aqueles três fãs, igual um LGB, ó. Como que ele sabe que eu tô aqui, será? Você matou já? Não é coisa, vou roxar nesse cara. Mano, ele sabe que eu tô aqui, viado. Deitou lá na frente. Nada de dar double click, moda. Decapinho. Amassa ele, né? Amassa ele. Deitou ele? Não. Fala, viado. Porra. É, são dois, são dois. Porra, foi igual um doente pra cima do cara, eu tô no comunico. Aí, vai tomar no corpo. Porra. Relaxa, não. Relaxa o meu saco, esse cara eu não morro já. Porra. Deitei. Comunica, viado. Que eu paro a mira e fico mirando, viado. Comunica igual uma bosta agora. Tem gel não, viado? Tem gel, mano. Mas o cara cata duas barras e o cara varando gel. Não dá, pivete. Só você fala. Se tu fala, eu tô no couve, eu fico dando tiro nele. Eu pensei que você sabia, eu pensei que você sabia. Não, eu dei tem um lá no morro, é só falar que eu vou saber. Não sabia. Morre, tropinha. Não dá, né? 20k de live, tropa. Bora bater. 25k de like aí, tropa. Deixa o likezão insano, tropinha. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Agora ficou na minha cabeça a música, tropa. Eu que tô falando do meu próprio Palmeiras, né? Foda lá, mas foda. O que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Você me chutou, puta puta. Chutei? Me chutou, viado. Você fica chutado e ranqueada, Weak? Eu não aceito morrer quando eu tô com duas AW pra ninguém. Ninguém. Ainda mais morrer porque tu não comprei. Aí é foda, aí é foda, né, tropa? Aí é foda. Morreu, coloca a culpa nos outros, né? É porque você não fala. Zero call, adotante. Área azul, vai, pivete. Bora, pivete. O que é, adoçante? Zero call, já viu? Mas acabou. Mas acabou, outro? Peguei mestre, peguei mesmo. Aí é viga. Pega comida pra nós lá, Whisky. O quê? Vai ver quem que... Não, você fez eu morrer. Não, 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 vai lá, vai lá. Vai passar forte, depende de quem... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, é. Vai lá ver a comida pra nós, irmão. Vai ver não, irmão? Pra nós? Esses caras acham que eu quero matar eles atropelados. Troca, quero ativar meu troco. Pode pegar arma lá. Vai morrer atropelado não, ativa token. Olha o cara aqui. É um squad aí, tá? Pertei um aqui. Tem aqui embaixo. Tem cara chegando aí. Olha o que é bom. Fez uma AK-98. Onde que os caras tá chegando? Tinha um cara chegando lá na negativa, mano. Pode estar por aí. Vou ver se tem nego aqui embaixo. Tem nego aqui comigo. Tem quantos? Era dois. Era dois, tropim. Era dois. Morreu. Vou ter que comprar o tumor. Vai mesmo? Não é que eu tô jogando com isso. Tropa, eu tô bonitinho de banho, ó. Essa é a visão. Quer dropzinho em vocês, tropa? Vou soltar um dropzinho daqui a pouco. Tô bonitinho de banho, né? Qual foi? Ai, tropa. Todo mundo vai falar não, velho. Ficou triste assim. Tá bonitinho de banho? Não, não, não. Meu chat fludou não, viado. Me senti sabe aquele filho feio que a mãe fala que é bonitinho só porque ela ama ele. Tá ligado? Eu me senti assim agora, irmão. Não dá, tropa. Não dá. Tira o boné ou deixa o boné? Bota o casaco, tira o casaco. Olha eu sem boné. Olha eu de boné. Tá vendo aí, tá? Você fica fazendo um boné comigo. Um dia quando eu for bonito, vocês vão ver só. Vou pra frente. Mano. Ou você é pobre, ou você é bonito. Não. Ou você é bonito ou você é pobre. É isso, é isso. Ou você é bonito ou você é pobre. A tropa tem um dot e continua feio. Farpou, farpou, farpou. Fapei, fapei. É nego aqui em cima, irmão. Tira a câmera, tropa. Tira a câmera, tira o F, tira o F. Tem quantos anos? Vi um. Vem. Caralho, eu vi um milhão depois. E tem dois. Mas tá em cima. Onde a W costa, dá onde? Tá em cima de algum lugar. Tira a câmera, só. O outro é você que tá aqui. Tem outra, não tem? Tem. Só não sei aonde. Lá. Onde? Tá até ali? Tá com o W com você, não sei. Eu quero trocar tiro com ele. Só lhe dar a cara. Pegar uma baitola aí, ó. De campinha. E aí, irmão? Tô na B. Tá pra direita aqui, velho. Tá pra cá. Vai ficar andando na B. Tem tiro daqui, ó. Deve ser de trás o negócio aqui. Ou em cima, sei lá. Irmão, você é peidão, irmão. Peidão. Ele tava por aqui, irmão. Por isso que ele tá lá em cima, sei lá. Coca-Cola, espumante. Cali, calma. Tem que lavar meu carro. Você tem o telefone do Luquinhas aí, ô? Meu coelho. E aí, moleque. Caralho. Tem o telefone do Luquinhas? O carro tá imundo, irmão. Tá imundo. Qual foi, tropa? Bagulho é com minha mãe de amigo? Aí é foda. Posso fazer, mas essas coisas não são rapazes riritas agora. Quantos tiram? Deitei um. Costa, costa. Cara, não exposto. Eu pego. Matou das costas. Costa, eu deitei um. Ah, tu vai ficar papando de cara mesmo? É foda. Deixi 150 nos três, né? Isso aqui é foda, né, tropa? Aí, abre aí, cara. Oxi. Deito aí, irmão. Tem mais um aqui em cima de tudo. Aqui em cima de tudo. Deitei. Deitou o que tava aqui? Tá ligado que nós ruxa. Cadê o resto? Tá ligado que a tropa é insana. Cadê o resto? Tá ligado que você não vai trocar tiro comigo, né? Pensei que você ia morrer, irmão. O cara tá de AW aqui, ó. Quer disputar quem é melhor de AW? Isso que se quiser. Só que não dá pra você, né, mano? Lógico que eu sei. Você acha que eu ia estar perguntando? Fala aí já, né? Tem uma pessoa nesse jogo que troca tiro comigo e já dá. Fala aí. Só o Jordinha. Por que é que é JJ o nome dele? Por que é JJ o nome dele? Jordinha? O Jordinha, bravo. Você acha que ele é melhor? Não, eu não diria melhor. Mas eu diria que é o único que, tipo assim, é... O único cara da AW que eu pego assim e respeito. Agora de resto... A gente vai trocar tiro que é... Loco. Humilde, né, trapo? Humilde. Pelo menos humilde. Ah, tá. Você acha que ninguém mais o jogo bate de frente com você de AW? Cara, porque no jogo não tem AW, AW, AW de ofício. Tem os caras que puxam AW e jogam bem, tá ligado? Agora eu tô falando de AW, AW. É. Aquele patox lá é AW de ofício, né? Ah, mano. Ele é bom pra mim. É, ele é bom. Tem ele, tem o complexo também que eu acho bom de AW. Como que era a visão de os complexos? Os moleque fingiram que era gringo e o caralho? Sei lá, mano. O complexo é meu vizinho, velho. O moleque mora na mesma cidade que eu lá no Rio. É da hora. É? Hum, é gente boa demais. Tô andando no aberto aqui pra ver se eu acho alguém em Wiscs. Não, tô na esperança de alguém me dar um tiro aqui. Cuidado, toma um tiro muito forte, irmão. Muito forte, tá ligado? Vou comer? Vou nada, tropa. Como nunca. Dá mensagem com o qual aqui. Pode ver se vai ter? Se não tiver, vou mantendo a live pra fazer a hora. Também. Eu queria comer, pai, que eu tô morrendo de fome. Fazer a hora que... Mais tarde, né? Quem quiser fazer mais tarde? Vou preparar umas paradas aqui. Mais tarde, eu vou conversar com o tio. Eu bora. Ai, tiro, graças a Deus. Tá guarita. Guaritou? Guaritou, vou... Vim pela Barbie. Tropa, valeu a tropinha que tá vindo pela Barbie. Barbizinha peluda. É mesmo, né, Paqui? Pode botar a música agora. Vocês querem ouvir música, rapaziada? Se quiser ouvir música, tá ligado que não é bota, né? Você bota, irmão? Bota até em tu. Sai fora, moleque. Não, vou botar aqui mesmo. Cadê a tropa do 99, tropa? Cadê a tropa do 99? Quero ver. Vou botar uma música aqui braba, ó. Essa daqui é a braba, tropa. Na moral mesmo. Fih, botei essa música dirigindo ontem. Mano, isso é louco. Não dá, irmão. Não dá. Qual música? Quer vir navegando no mar. Tem a tropa do 99 aí, tropa. Cadê? É isso, é isso, minha tropa. Alane. Tropa do 99 já, mano. Ativa a notificação lá do meu Insta, que eu vou tentar roubar um código do Insta hoje pra mandar pra vocês lá, tropa. Lá no meu Insta. Caraca, mas não acho gente, viado. Achou? Não, é bom. Também não achei ninguém. Fala da puta, fila da puta. Fala da puta. Vou fazer uma clipada com essa música. Fala da puta. Não dá, irmão. Ai, quase. Quase roubei, meu Silvete. Quase roubei. Qual foi, meu irmão? Quanto matou aí? Quanto matou? Vamos ver se isso matou mais. Vamos ver se isso matou mais. Por que não? Eita tropinha, não deu. Da Cruz tá jogando demais nos campos. Tamo junto, Pedro e Batista. É nóis, irmão? É, três e meia a gravação. Três e meia? Dá pra fazer até o final. Dá pra gente jogar até três horas. Pra gente tomar banha, eu mostro. Mamãããããããããããã. Mamãããããããã. Simo, tivis. Semelhão. Mamããããããããããããããããããã. O que a gente vai mostrar? Vamos cortar o cabelo hoje? Queria também pai Ainda Cris? Vamos cortar o cabelo hoje? Queria também Mandar o cara vir cortar O Palmeiras campeão tá ligado, fala você Tá ligado Hashtag da cruz influenciador pra dar código Pra tropa do 99 É mesmo Gabriel? É coisa boa aí Fala Abriano Soltar drop? Vou soltar aí Tô te seguindo pai Dei drop aí drop Tô te seguindo a verdade Tá ligado Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco vai ter mais dropzinha aí. Vrum, vrum, vrum. A massa que se pela. Zum, 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 zum. Ué. Vocês estão dando com ela. Zum, zum, zum. Vai, Whisky. Amassa, Whisky. Não aguento mais, drop. Não aguento mais morrer. Essa vida de quem morre muito. Morre sempre. Faz coração. UFC. Aqui, ó. Aí é onde precisa não, menino. Vou te rugiar, viu, Kuvete. Os caras são muito ruins, né? Ah! Bora, 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 bora. Sai dele. É a música, tropa. Sai dele, irmão. Bora. Morou, papi. Tropa, quem quer dropzinho na buia, brota pra buia, tropa. Brota pra buia que eu vou... Opa, cadê? Falar do link da buia aí, ô, Bianca. Pra galera vir pra buia pra pegar codiguinho. Vem, tropa. Esqueça, mano, que não pode agachar, velho. Mano, pô, pra dar do meu bugadão. Você fazia bugadão, irmão? Fazia, irmão. Sério? Pra mim, você nem sabia fazer bugadão. É acostumar, tropa. O nome dessa música é Cauê e Iluminada. Iluminada é bravo, hein? Paz. É mesmo? Dou toque de carros caros. Já não liga pro que falam. Seu gigante, a vida é cura. Rapaziada, quem quer dropzinho aí na buia, digita 999 aí, tropa. Digita aí que eu vou mandar pra vocês, tropa. Falar da 999 aí, tropa. Vou mandar três dropzinhos pra vocês. Pula, irmão. Tava mesmo, Gabriel. Tropa, vocês querem que continue com a música ou tira? Fala. Fala, Gabriel. É a tropa do 999. É nóis, eu li. É a tropa do 999, meu filho. Tá agachando, tá agachando. É o telador ou não? Não, velho. Não, mano. É de camper, velho. Não morre não, daqui. Aqui embaixo. Vou ver o que tem pra almoçar. Tá. Ué, não contou. Caraca, eu sou bom de AW. Oxi. Caraca. Olha isso, mano. Olha onde o cara tá, tropa. Tropa, vou fechar a live aqui. Valeu por todo mundo que brotou na live aí, tropa. Amo todos vocês. Quem vai brotar amanhã aí, já digita um no chat, que eu vou esperar por todos vocês amanhã aqui, às 11 horas, tropinha. 11 horas, quero todos vocês aqui. Amo todos vocês. Muito obrigado por ter brotado aqui na live. É nóis. Valeu aí, tropa da 9999. Tamo junto. Amo vocês. Até amanhã. Tenha um ótimo dia. Beijão pra tropa. Tchau. Tchau. O que é isso?